Bom dia a todos. Vamos pedir ao pessoal para poder se acomodar nos lugares. O segurança fez aqui um pedido para que possa estar de acordo com as vagas, estar liberando para que as pessoas que estão lá fora possam ocupar os lugares. Lucinha, por favor, deputada Lucinha. Vou ler aqui. O edital de convocação convoco nos termos regimentais aos senhores deputados sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ordem do dia. Resolução dos problemas relatados pelos usuários dos serviços de abastecimento de água potável esgoto sanitário das concessionárias, Águas do Rio, Igua Saneamento e Rio Mais Saneamento. Sala das Comissões, 4 de abril de 2023, deputado Jari Oliveira. Convidamos para poder participar dessa audiência pública a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Agenersa, Agenersa, Sedai, Águas do Rio, Aiguá, Rio Mais Saneamento, o INEA, o BLNDES, Ministério Público em Defesa do Meio Ambiente, Ministério Público em Defesa do Consumidor, Instituto Rio Metrópole, IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o PROCON, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, a FANRIO, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Fórum Fluminense de Comitês e Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão Especial de Saneamento e Recursos Hídricos, Gás Encarnado da OAB, Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Câmaras Municipais, a BRACAM, Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Cintizama, a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Sessão do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Pessoa, Engenheiro Sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Câmara Comunitária da Barra, Light, Enel, Energiza, Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, Proteteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Prefeitos dos 46 Municípios atendidos pelas três concessionárias, Presidentes das Câmaras de Vereadores e os Municípios atendidos pelas concessionárias. Quero chamar aqui, para poder compor a mesa, o promotor de justiça, o senhor Tiago Veras, por favor. Quero agora aqui, em nome dos deputados da Comissão de Saneamento Ambiental, agradecer a todos os presentes por essa iniciativa de estarmos hoje realizando essa grande e importante audiência pública, onde temos como objetivo tratar metas, elaborar propostas para que possamos, dentro da melhor maneira possível, resolver essa questão pendente com relação ao serviço de água potável e o esgoto sanitário. Então, eu vou abrir a palavra... Márcio Pacheco, deputado, por favor. É o Fred. É o Fred. Parece muito, né, gente? Obrigado, Fred. Então, nós iremos abrir a palavra para que o Diógenes, representante da população, possa, em dois minutos, Diógenes, por favor, usar aqui a palavra no microfone da parte. Quero registrar a presença da deputada estadual Carla Machado, que está aqui presente com a gente. Obrigado, Carla. O meu amigo e o ex-deputado Valdeck, grande parceiro, está presente. Diógenes, por favor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos deputados, público presente. Senhor presidente, venho aqui representando a Associação de Moradores do bairro Palmeiras, onde venho trazer, nessa audiência pública, a grande falta d'água, de água que tem no nosso bairro e em outros bairros do município, bairro Chalé, Oriente, entre outros. Tanta falta d'água, senhor presidente, que está deixando a população escassa, sem direito a usar a água. Outra resposta que eu venho buscar aqui, nessa audiência pública, é saber, senhor presidente, quem liga o esgoto do município de Pinheiral? Se é a Rio Mais ou se é a prefeitura com o seu órgão, a Secretaria de Obras do município. Está um impasse, a população está sofrendo sem água, a população está sofrendo com a falta de quem vai ligar o esgoto, e eu venho, nessa audiência pública, buscar essa resposta para levar para todos os munícipes de Pinheiral e do bairro Palmeiras. Obrigado, Diorgen, pela participação. E agora, quero convidar o senhor Jacques, por favor, tempo de dois minutos, para que a gente possa registrar a sua solicitação, por favor, Jacques. Bom dia a todos os presentes. Bom dia. Eu estive aqui na semana passada, assistindo a audiência lá em cima, e queria fazer uma pergunta direta ao presidente da Mais Saneamento, sou da Zona Oeste, sou de paciência, da Zona Oeste, que a gente fala Zona Oeste raiz, que tem muitas pessoas que chamam a Barra da Tijuca o Recreio Zona Oeste, mas nós moradores da Zona Oeste, como tenho alguns colegas ali de vários bairros lá de Cosmos, de Santa Cruz, de Campo Grande, para nós lá é a Zona Oeste, que é um metro quadrado, o valor do metro quadrado é muito diferente da Barra, para a nossa região lá da verdadeira Zona Oeste. A pergunta que eu queria fazer, são duas, na verdade, é porque antes tinha água, era administrado pela CEDAI, e agora não tem. O que mudou? Foi retirado o cano da terra? Não. Foi colocado o cano na terra? Não. Tinha água, eles assumiram, compraram a CEDAI, tem que permanecer a água que existiu até aumentar, e não diminuir. E uma outra pergunta, como eu falei, são duas, presidente, são duas perguntas, a outra. A prefeitura está realizando algumas obras de intervenção lá na Zona Oeste, deputada Lucinha, que é atuante, é moradora de Campo Grande, está sempre lá dentro das comunidades, a gente está sempre cobrando dela, porque a gente votou, e vamos cobrar de todos que aparecerem lá, ela está sempre lá atuando, está cobrando, ela está em cima, porque a prefeitura faz a obra, coloca a tubulação, e aí vem a Zona Oeste mais agora e cobra. Aí quer cobrar de quê? Então, se está cobrando, tem que devolver o dinheiro para a prefeitura, porque não fez investimento nenhum, não gastou dinheiro nenhum. Eles têm que dar essa resposta, porque na semana passada eles não deram. As perguntas que vocês fizeram, o senhor fez, a deputada Lucinha fez, eles não responderam. responderam por quê, principalmente por quê, que tinha água na gestão da CEDAI, nas periferias, principalmente, que senão eles vão alegar, porque ninguém paga água, por que a CEDAI fornecia e agora não tem água? A população está sofrendo. Não tem como a gente aturar isso. Eles não fizeram investimento nenhum e querem cobrar. E também tem que responder por que a água não chegou nesse verão passado agora, que foi terrível. Essa resposta precisa ser dada aqui para a gente, aqui na presença de vocês, na presença do Ministério Público, na presença de todo mundo que está assistindo. por que tinha água, por que a água chegava, depois que eles assumiram, a água não está chegando mais. Obrigado, Jacques. Eu vou chamar para compor a mesa o representante Degenerza, por favor. O senhor Robson Cardinelli, representando a Degenerza. Obrigado pela presença, senhor Robson. Vamos aqui agora chamar para poder fazer uso da fala o PROCON, a Coordenadora de Atendimento, Soraya. Por favor. Tenho um tempo aqui de dois minutos, Soraya. Por favor. Bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu trago aqui alguns números para vocês entenderem como é que funciona esse atendimento lá no PROCON. O PROCON atende a todo consumidor, portas abertas, que apresentam as suas demandas em relação a todas as relações, seja ela de produto ou serviço. Em relação ao assunto pertinente, nós tivemos uma evolução, vamos dizer assim, uma grande demanda a partir de novembro, quando iniciaram as concessões. Nossa maior demanda hoje dentro do PROCON é em relação à empresa Águas do Rio, que teve um aumento considerado. Até consigo entender, porque realmente a fatia que eles ficaram é uma fatia complicada, mas houve sim. nós temos grandes demandas em relação aos consumidores solicitando revisão de conta, porque os valores realmente aumentaram bastante. Consumidores que desconhecem a questão da aplicação da multa pela falta de acesso, serviço esse que não acontecia na gestão anterior. Então, essa questão do consumidor que não permite a entrada, ou por ele não estar em casa, ou por ele até mesmo não ter o conhecimento, existe uma aplicação de multa. Isso é uma demanda muito grande no PROCON, é uma multa muito alta, discutível, inclusive, e que, para um consumidor que não consegue pagar uma conta de 100, 200 reais, uma multa de 7 mil, muito menos. E aí esse consumidor sofre o corte, e ele tem que pagar pelo corte e pela rígida da água. Então, são as demandas em mais quantidade, eu posso dizer, no PROCON, além da questão do valor, a questão da aplicação da multa. Em relação às demais companhias, nós temos um número que eu não posso dizer que seja significante, mas é um número também que eu apresento com a questão da revisão de conta, que a reclamação máxima é sempre essa, e os consumidores não conseguem entender esses cálculos. Tivemos há pouco tempo uma reunião lá no PROCON, com o pessoal da Associação da Barra da Tijuca, onde eles apresentaram ao nosso presidente, doutor Cássio Coelho, os problemas relacionados àquela região, e o PROCON está, nesse momento, verificando a possibilidade da contratação de um perito para que a gente possa ingressar com o processo administrativo para poder fazer as contas e analisar se a aplicação dessas multas, se esse reajuste de conta realmente está dentro do... possível, não, mas dentro daquilo que a lei determina. Obrigado, senhora El. Vamos convidar agora o senhor presidente Licino, da FanRio, para poder fazer uso da palavra no seu tempo de dois minutos, por favor. Boa tarde, bom dia, aliás, à plateia que está aqui representando os usuários, na qual eu cumprimento a mesa também. A questão que se falou muito na... Eu teria muitos assuntos a resolver, mas dois minutos não dá. Eu também estou o presidente do provisório dos comitês de saneamento, onde a gente vai tentar ver como a gente pode ajudar a Genersa a fiscalizar. Mas a questão básica que dói no bolso de todo mundo é o dinheiro. E o que aconteceu? Durante as audiências públicas para a privatização, eu continuo falando em privatização, não acho que é uma concessão por causa do sistema que foi feito, não vai haver aumento de tarifas. Então, isso seria uma tranquilidade, porque, na verdade, quando você oferece um serviço, ele deveria baixar a tarifa, até como aconteceu com a ponte Rio Niterói, que baixou a tarifa. Porém, não pode baixar a tarifa, o governo recebeu uma outorga, utilizou esse dinheiro para um monte de coisa, quando poderia ter sido dado como desconto. Mas aí é que chegou a questão que está todo mundo recebendo agora. Tem muita gente que continua gastando a mesma água, só que há uma troca de hidrômetros, há um sistema de medição diferente, e isso está provocando um aumento brutal das contas. Isso está provocando um aumento brutal das contas. Ah, mas não houve aumento da tarifa. Mas não interessa se a tarifa custa 5, 10 ou 20. O que interessa é que, se você pagava 100, você não pode pagar 200 ou 300. Então, essa questão é o que eu queria saber a explicação, porque está se colocando hidrômetro na rua sem nenhum critério. A minha rua, por exemplo, é uma rua que tem acesso a todos os medidores, colocaram um medidor externo, como o hidrômetro que eles chamam de HD, para mim, HD sempre foi do computador, mas tudo bem, colocaram nos dois primeiros prédios da rua. Nos outros, oito, não colocaram. Não sei qual é o critério, já perguntei no dia. Então, basicamente, para encerrar, a questão é essa. Não pode haver aumento de tarifa, é a promessa essa, mas não pode haver aumento da conta com a mesma tarifa. Então, esse ponto é muito. E, para terminar, realmente, a questão da falta de água sem faltar a conta. Obrigado. Obrigado, senhor Licínio, pela participação. Vamos convidar agora... Licínio, por favor. Licínio, o presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, senhor Delaí, por favor. Por favor. Bom dia a todos. Eu queria... Só um minutinho. Tudo bom? É que, na audiência passada, eu fiz a leitura da carta de vocês, está certo? Falando sobre a desativação das UTRs. Obrigado. Por favor, Delaí. O Licínio encerrou, mas eu queria continuar a fala do Licínio. Por favor, fique à vontade. A grande preocupação não é da Barra da Tijuca. A preocupação, eu creio, é do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Nós tínhamos um regulamento. Nós, primeiro, queria deixar claro aqui que a população da Barra da Tijuca não é contrária à concessão, à privatização dos serviços, mas nós queremos melhorias de serviços. E o regulamento anterior, a CEDAI já era penalizada quando queria cobrar essas contas por economia. Tem várias decisões judiciárias, inclusive súmulas, dizendo que não pode. E agora vieram as concessionárias. Como disse o Licínio, não teve aumento de tarifa, mas teve aumento no sistema, mudaram o sistema completamente, amparados num regulamento novo que o nosso governador assinou. Nós chegamos a questionar que esse regulamento deveria passar aqui pela casa, porque é a casa do público, do povo. E é um efeito nesse regulamento que vai trazer consequências sérias no bolso de todo o povo fluminense. Então, nós queríamos utilizar esse momento para apresentar o nosso protesto a esse regulamento que foi assinado, sem apreciação aqui e, principalmente, da população. E queria cumprimentar, convidando a todos, no dia 26, esse assunto é tão sério, que no dia 26 nós estamos promovendo no Rio Otton, em Copacabana, uma reunião com diversas associações de moradores que estão subscrevendo, inclusive a Associação dos Hotéis, às 9h30, dia 26, às 9h30, para discutir esse problema. Já deixamos, inclusive, um convite para a comissão, que já esteve lá na Câmara, participando com a gente, para trazer à população a responsabilidade disso, chamar o governo para conversa, porque não pode continuar do jeito que está. O governo recebeu uma grande soma de dinheiro nessa concessão, não devolveu à população, principalmente, vou falar da Barra, mas a Lagoa da Barra é da cidade como um todo. E nós tínhamos um bilhão e meio de obrigação a CEDAI para investir naquela região, e reduziram a ação para 250 milhões, que é a obrigação do concessionário. Pobre do concessionário, ele não vai conseguir fazer nada. Então, o governo também precisa ser chamado à responsabilidade para fazer o investimento, porque aquele patrimônio não é só da Barra, é da cidade como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Delaí. Vamos convidar agora o presidente Humberto de Lemos, representando o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa e de Taneamento Básico. Por favor. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. O que está se mostrando... Meu nome é Humberto, sou presidente do Sindicato. O que está se mostrando com essa privatização da CEDAI, até o companheiro diz que é contra, mas pede para o governo investir no que ele é contra, a privatização. A CEDAI é uma maravilha em relação ao que está acontecendo hoje. Na verdade, só conseguiram botar hidrômetro, recadastar e cobrar. Cobra-se até onde não tem. Eu mesmo, morador de Nova Iguaçu, estou estarrecido. Estou entrando na justiça contra a Água do Rio. Minha conta aumentou 600%. Mesma casa, mesma pessoa, e como eu, estão vários. Hidrômetro se coloca na esquina, hidrômetro se coloca em tudo quanto é lugar, sem critério nenhum, vai entrando na casa da pessoa, quando não entra, vai botando ao consumidor e lascando conta em cima do povo. Então, nós temos que tomar providência, sim. A LERJ está corretíssima, deputado. Nós temos que tomar providência. Essa começou agora, essa concessão. Eu estou com a lista de municípios que ligam para o sindicato. Semana passada eu estive em vários municípios, já estão reclamando, não aguenta mais. Hoje mesmo em São Gonçalo, quem está vendo aí nas redes sociais, São Gonçalo está gritando. Rio Claro, Vassoura, Pinheiral, Macuco, Duas Barra e tal cara. Baixada Fluminense na sua totalidade. Então, é muito preocupante, sim. E nós avisamos quando privatizar a CEDAI. A CEDAI é uma empresa que, bem gerida, ela vai longe. E está se mostrando, nos 16 municípios que ela atua, está atuando com qualidade. E a gente pode crescer. Tem vários municípios que, nesse novo marco do saneamento, a gente tem que fazer essa rediscussão, sim. Porque quem está pagando é a população que está pagando. Na Barra, companheiro Delay, o pessoal consegue pagar. Mas na Baixada não consegue, não, no interior não consegue pagar, não. E vocês estão gritando. E vocês estão gritando. Nosso povo tem que gritar, nós temos que ir para a rua. Outra coisa, rapidinho, reclamações trabalhistas. Essas empresas não pagam insalubridade. É tripa função. O peão é servente, instalador e motorista. Quando recebe uma multa, ainda paga a multa. Ainda paga a multa. Então, quando ele vai receber esse salário, 400 reais, 300 reais. Isso é uma coisa absurda. Então, nós estamos entrando na justiça, o CITSAMA, contra essas empresas. As três, não pagam insalubridade, não pagam... E fora as outras coisas que o Ministério Público e o PROCON, e quem é de direito tem que ver, não paga nada. E outra coisa, reclamou é rua. É uma rotatividade de funções. Eu contratei 6 mil, mas mandou 4 mil embora. Isso é uma falácia que dizer que contratou 6 mil, mas vá lá pegar, desses 6 mil, 4 já foram demitidos. Então, é isso aí. Clamo que me alerja, satisfeito com essa audiência, que tenha mais. Muito obrigado, deputado. Bom dia. Obrigado. Obrigado. A Débora e a Carla estão pegando o nome de dez pessoas que queiram se inscrever para poder falar no tempo de dois minutos. Por favor. Carlito, do sindicato, por favor, com a palavra. Eu estou acostumado, meu nome é estranho mesmo. Eu quero saudar aqui na figura do deputado Jari, o presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, por respeitar sempre os acordos que são feitos nessa casa legislativa. A LERJ foi um exemplo no ano passado, quando os colégios de líderes decidiram em apoiar os trabalhadores da CEDAI, naquele projeto de lei que a deputada Lucinha nos apoiou também, para que garantisse a empregabilidade dos trabalhadores que não fossem demitidos à toa. Sr. Carlito, dois minutos, por favor. Sim, vou ser bem breve, deputado. O doutor Delaí, eu tenho recordações dele de acompanhá-lo na Câmara Comunitária da Barra. A gente precisa bater um papo para a gente discutir a CEDAI, porque esse ódio da CEDAI tem que passar, doutor. Mas vamos lá. Eu queria convidar o doutor Tiago do MP para conhecer as instalações do Lameirão e do Guandu, para você saber o que é a CEDAI. Mas eu vim aqui falar em nome da população de São Gonçalo. Eu sou do Sindago RJ, represento os trabalhadores da CEDAI, do saneamento do leste fluminense e moro em São Gonçalo. São Gonçalo nunca teve problema de abastecimento de água como está tendo agora. Locais que nunca tinham falta de água, agora tem. Então, não vou me repetir nas falas, porque o doutor até falou na última audiência, e a deputada Lucinha foi muito feliz. 19 bilhões que foram entregues pelo BNDES para esses grupos privados, para fazer a ampliação, ampliar o sistema não sei aonde, porque a população atendida por água está aí. As redes estão na rua, como os colegas falaram anteriormente, os canos estão aí. Então, o que está acontecendo? A CEDAI continua, doutor Tiago, em plena capacidade de produção de água no sistema Guandu e no sistema Laranjal. Então, água tem, deputado. Não está faltando água. Agora, o deputado Fred, que está chegando à casa esse ano, tem que procurar saber, deputado Léo, o que eles estão fazendo nas manobras. Porque, se não uma empresa pública estatal, nós fornecíamos água para 9 milhões de pessoas. Tínhamos nossos problemas, nossas reclamações, mas as pessoas não ficavam sem água. O último verão, São Gonçalo sofreu as consequências de uma gestão, no mínimo, inconsequente, que visa o lucro a qualquer preço. Então, a população do Estado do Rio de Janeiro carece dessa satisfação, não só das empresas privadas, mas principalmente do governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado fez uma escolha, talvez induzido por má assessoria, de conceder os serviços, de conceder o filé mignon. Porque o Estado continua com o Guandu, que gasta muito dinheiro para tratar a água, com o Laranjal. E aí, São Gonçalo, doutor, nós temos lá o Maete, Alcântara, que começou a ser construído em 2015, que, por um acaso, um esquecimento, não entrou no contrato de concessão. Então, deputado Alucinha, temos um elefante branco enorme, que já foi feito terraplanagem, infraestrutura, e ninguém quer assumir essa estação de tratamento de esgoto. E aí, doutor Delaia, eu discordo quando o senhor fala que o Estado tem que aportar dinheiro na Lagoa. O Estado não tem mais que aportar nada. As empresas privadas vieram com o discurso de que iam investir. O grupo Aegeia, que é da Águas do Rio, o grupo Iguá, o grupo Águas do Brasil, que é da Mais Saneamento, eles venderam a ideia, inclusive esse Instituto Trata Brasil, que é uma falácia, que é financiado pelos grupos privados, venderam a ideia de que ele seria uma solução. Imagina, deputado Alucinha, se o governador consegue, no BNDES, 19 bilhões para a CEDAI, ele ia ter o carro de pipoca, o milho da pipoca, o chocolate da pipoca, e nós iríamos ser uma empresa de referência do Estado. Portanto, para encerrar, deputado, corroborando com a fala do meu amigo Humberto, os trabalhadores da Águas do Rio, e aí eu falo aqui com o doutor, me fugiu o nome, mas enfim, os trabalhadores da Águas do Rio são escravos do século XXI. Não tem um trabalhador de rua que o senhor passe, que não esteja apático, cansado, extenuado. Aí eu pergunto aos senhores que estão aqui, que são usuários do sistema, vocês têm segurança de que um trabalhador que presta um serviço desse, de água, esgotamento sanitário, vá prestar um bom serviço, com um salário miserável, com a sua mão de obra explorada? Vocês acreditam realmente que um médico, por exemplo, levando para um outro patamar, se ele trabalhar cansado, extenuado e explorado, ele vai prestar um bom serviço? Então essa casa tem esse papel fundamental, deputado Jari, quero lhe parabenizar pela condução, deputada Lucinha, que sempre na defesa dos trabalhadores, não só dos trabalhadores da cidade, mas da classe trabalhadora, isso precisa mudar. O nosso governador Cláudio Castro, eleito democraticamente, graças a Deus a democracia voltou a reinar, ele tem que olhar, tem que melhorar a sua assessoria, para que não só os trabalhadores da CEDAI, mas todos os trabalhadores do saneamento sejam respeitados, porque nós, trabalhadores do saneamento, somos responsáveis pela saúde dos senhores e senhoras. É simples assim. Obrigado, senhor Carlito. Muito obrigado, um bom dia a todos. Eu que agradeço. Obrigado. convidar o senhor Sérgio Fernando para poder fazer uso da palavra, por favor. Sérgio Fernando. Tempo de dois minutos. Por favor, pode ser, pode ser ali. Oi. Bom dia, deputado. Bom dia. Parabéns aí por essa audiência pública, muito importante para todos nós, membros da mesa, meu amigo deputado estadual lá de São Gonçalo, Douglas Ruas, está aí conosco. Eu queria falar da cidade de São Gonçalo, a questão do esgoto. Muita gente vai falar da água, eu queria falar do esgoto. Em 1995, no programa de despoluição da Baía de Guanabara, lá em São Gonçalo, alguns bairros receberam a rede pública de esgoto. Só que isso parou. Parou, construíram pela metade a estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo 1 e deixaram para lá. Quando a Águas do Rio agora sumiu, o que acontece? Passou algum tempinho, a partir de janeiro, a Águas do Rio começou a cobrar na cidade de São Gonçalo, em algumas ruas, alguns moradores, não foram todos, mas quem teve a rede pública colocada na sua rua, que só tem a rede pública, não tem mais nada, não tem a ligação direta lá para a estação de tratamento de esgoto, Águas do Rio diz que tem, mas não tem, a verdade é que não tem. Então, eles começaram a cobrar a taxa de esgoto à população de São Gonçalo. O que acontece com isso? As contas dobraram. E, segundo a própria Águas do Rio, quando qualquer tipo de reclamação que o consumidor faz, Águas do Rio diz o seguinte, toda reclamação diz o seguinte, que é necessário o consumidor fazer a ligação da sua rede de esgoto na rede pública, segundo, conforme a Lei nº 11.445, de 2007, eles citam alguns artigos. Só que essa lei já caducou há muito tempo. Hoje, a gente tem um regulamento que foi sair no Diário Oficial, no dia 11 de novembro de 2022, segundo a Genersa, que faz publicar o regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, que diz o seguinte, no artigo 2º, adota-se nesse regulamento o seguinte conjunto de termos em consonância com o dispositivo no contrato de concessão. Item 47, serviços, atividades integradas que compreendem a totalidade dos serviços a serem prestados pela concessionária, assim caracterizado. Aí fala no item A, abastecimento de água. Item B, esgotamento sanitário ou serviço de esgoto, serviço público que abrange as atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. Isso aqui está no regulamento da Genersa. Já tem o representante da Genersa, que provavelmente sabe de todo o regulamento. Então, isso não está acontecendo na cidade de São Gonçalo. Nós somos, infelizmente, a pior cidade do estado do Rio de Janeiro, a quinta do país, que foi dito há pouco tempo na imprensa, somos o quinto pior em termos de tratamento de esgoto. Por quê? Porque não temos tratamento de esgoto na nossa cidade. Temos pouquíssimo tratamento de esgoto. E Águas do Rio vem jogando essa taxa em cima da população. Então, eles, você vai lá reclamar, eles utilizam esse Ctrl-C, Ctrl-V, colicopia com a lei 11.445. Eu disse lá na Câmara Municipal de São Gonçalo, na audiência pública que teve lá, que Águas do Rio, ela simplesmente pegou o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, e simplesmente rasgou o Código para todos nós aqui do Rio de Janeiro. Por quê? O artigo 42 diz o seguinte, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. É o que está acontecendo com Águas do Rio. Ela bate na sua casa, você está com a conta atrasada, bate na sua casa para cortar a sua água. Se não tiver ninguém em casa, simplesmente eles vão lá, quebram a calçada da pessoa e cortam a água na calçada, sem saber se a pessoa pagou ou não pagou aquela conta com atraso. O parágrafo único desse artigo diz o seguinte, o consumidor cobrado em continha indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificado. A taxa de esgoto eles não podem cobrar. Por quê? Porque eles têm que coletar, transportar, tratar e dar o destino final. Então, eles estão aqui, mais uma vez, enganando a nossa população. Eu quero saber, se a Águas do Rio, aproveitou o PROCON e o Ministério Público presente aqui, se a Águas do Rio vai devolver esse dinheiro que está sendo cobrado indevidamente nas contas de taxa de esgoto da população de São Gonçalo. Por quê? Porque tem muita gente que está sendo cobrada, que o seu esgoto vai para o Rio, está sendo cobrada a taxa de esgoto. Tem gente que nem rede de esgoto tem e está sendo cobrada. Então, eu queria, por gentileza, o Ministério Público, o PROCON, dessa resposta para a gente. Depois de uma palavra, está bom. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Valeu. Convidar para poder fazer uso da palavra a Caroline Rodrigues, Serviço Social da UERJ. Por favor. Pode falar, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem, Carolina? Bom dia para todos. Eu sou da Rede Popular de Vigilância, Ensaneamento e Saúde, além de ser professora da UERJ, e acompanho esse processo desde a privatização. Essa casa aqui foi muito desrespeitada em 2021, quando votou, dizendo que a concessão não deveria acontecer. E, numa canetada do Cláudio Castro, a concessão aconteceu. Nós estamos diante de um problema muito maior, muito maior do que os problemas estão começando a acontecer. E eu queria chamar aqui os deputados a realmente pensar em como construir a revisão do contrato. Isso vai implicar diálogos com o governo federal, que está, atualmente, revendo questões do marco regulatório do saneamento, como a gente viu nas notícias de semana passada, e vai implicar também um diálogo com o BNDES, que foi o ente estruturador da modelagem financeira. Eu estou falando isso porque tem problemas que são de ordem muito estruturais, por exemplo. A gente não sabe ainda como as concessões vão investir nos territórios que têm maior déficit de saneamento, que são favelas e periferias. Porque isso não está claro, isso não está no contrato, não está público. Não está público também essas regras de prestação de serviço implicando a tarifa social. Nós temos uma legislação de tarifa social que é dos anos 90, do governo Garotinho, que iria chamar essa casa aqui da importância de rever a legislação. Essa casa aqui tem uma tarefa histórica de colocar a tarifa social como o critério do cadastro social, do cadastro único, e não critério de localização, porque os critérios hoje são critérios territoriais, além de famílias, de habitação popular, enfim. Então, pensem que tem outros estados com experiências positivas já utilizando o cadastro social para critério de tarifa social. Essa casa aqui pode fazer isso. E eu queria chamar aqui o deputado Léo Vieira, que é do município de São João, é o senhor, é um prazer de conhecer, eu acho que você está entrando nessa legislatura, então você não participou de tudo isso, mas o município de São João de Meriti já privatizou o saneamento. E a empresa que ganhou a privatização é a mesma Egeia, a mesma Águas do Rio. O senhor sabe muito bem que foi um processo longo, começou em 1998, a empresa, de fato, operou a partir de 2015, e a pergunta é por que a Egeia não continuou prestando serviço em São João para garantir o que eles disseram à época, que em cinco anos teria 90% do saneamento atendido. Então, essa é a grande questão, as empresas privadas não estão interessadas em melhorar e universalizar saneamento em nenhum lugar. Não foi assim em Manaus, não foi assim em vários outros municípios. Eu acabei de voltar de Barca Arena, que é no Pará, é a mesma Egeia que está lá. E a população está lá, sem os índices que estão no contrato hoje de metas, precisam ter um controle social. Eu queria só fechar com isso e dizer que hoje o comitê de monitoramento, que está na estrutura do governo do Estado, as empresas não são obrigadas a compor esses conselhos. Obrigado, Carolina. Como assim? O Léo Vieira foi citado e está com a palavra. Léo, por favor, deputado. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Jari, bom dia, deputados, a todos que estão aqui presentes hoje nessa audiência pública. Eu vou só falar em relação, nesse momento agora, em cima do que a Carolina falou. Perfeito. Carolina, eu acompanhei o processo de concessão, nem privatização, concessão lá do saneamento em São João de Miriti, da minha cidade. Na época, realmente, foi feito por parte do município, mas não teve a assinatura do governador. Então, naquele momento, o Luiz Fernando Pezão, ele não assinou, dando a legalidade e a continuidade no serviço. Por isso que a empresa, na época, a Egeia, ela abandonou o serviço por conta disso. Porque, na verdade, foi feito no município, mas o governo do Estado não reconheceu. Então, foi por esse motivo. E agora, sim, coincidentemente ou não, mas a Egeia acabou ganhando o lote, que São João de Miriti está dentro desse lote da concessão. Em relação ao que você falou também, que essa casa foi atropelada, na verdade, nós tivemos uma votação aqui, que o presidente, na época, André Ciliano, colocou um projeto de lei para votar contra a concessão, mas já não era mais peculiaridade da Assembleia Legislativa. E não foi o Glauco de Castro que deu uma canetada, foi o STF que deu a legalidade para o governo do Estado fazer a concessão. Então, só para a gente poder organizar, porque vai parecer que essa casa foi atropelada e não foi, e, na verdade, foi uma decisão judicial para fazer a concessão. Está bom? Obrigado, deputado Leal Vieira. Próximo. Lucinha, só para poder... Vamos lá. Vai. Carla, da UERJ. Carla, por gentileza, sou eu aqui. Olha só, Carla, só para você ter noções, existe na casa hoje um projeto de lei tratando a questão da tarifa social. Desde o ano passado, já votou em primeira, recebeu as emendas, já existe um substitutivo. Eu já solicitei o presidente atual da casa, que é o Barcelar, que coloque em pauta para votar, porque a tarifa social vai ser o norte, para que essas concessionárias não fiquem fugindo pela tangente para não cumprir com a regulamentação que é da direita à água e esgoto sanitário tratado para toda a população que precisa. Vamos convidar o Miguel Fernandes, por favor, para poder fazer uso da palavra. Miguel Fernandes. Bom dia, presidente. Cumprimento o presidente e deputado de ARI, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os colegas do setor de saneamento aqui presentes, sociedade civil, e estou aqui representando a Associação Brasileira de Aria Sanitária e Ambiental, uma associação que está aí atuando há mais de 55 anos no setor. E eu venho aqui falar nessa casa, estive na audiência pública online também, trazendo o debate sobre esse assunto, estive nas audiências feitas pelo Instituto Rio Metrópole à época, e venho falar aqui os três pontos que a gente apresentou aos candidatos ao governo, inclusive o atual governador, que nós consideramos fundamentais para o desenvolvimento desse processo de concessão e para o avanço do saneamento do nosso Estado, que esse é um ponto indiscutível que todos aqui presentes vão defender. Que a gente consiga, enfim, chegar à universalização do serviço, que é algo que deveria ser tão básico, tão simples, e que até hoje a gente ainda está discutindo. E para que isso aconteça, a ABS, que é plural, que tem representantes de todas as partes, público, privada, eu sou servidor público, tem gente de iniciativa privada, inicial, já aposentado, essa é a característica da ABS, a gente defendeu três principais pontos. Primeiro, fortalecimento importantíssimo da questão da regulação da agência reguladora. Se você não tiver uma agência reguladora forte, independente, capaz de acompanhar e aferir esse contrato, é impossível fazer concessão. Isso é exemplo no mundo afora, não vai ser diferente no Rio de Janeiro, e essa deveria ser a maior preocupação hoje de todos os presentes aqui. Segundo ponto que a ABS traz, muito importante, inclusive, sobre esse tema de regulação, a própria ABS já fez carta aqui, a própria LERJ, no passado. Segundo ponto que nós consideramos importante é o que vem tocando mais aqui, pelo que eu tenho ouvido da sociedade civil, que é a questão tarifária. O modelo tarifário existente, ele não tem nem início, nem meio, nem fim de discussão sobre ele. Não faz sentido a água que se vende a 50 quilômetros de distância em Ipanema ser mais barata do que alguém que mora do lado, em Nova Igaçu, só porque quem está ao lado pode ser uma casa com um puxadinho, onde moram oito pessoas, e a outra mora de duas pessoas só, em Ipanema, a 50 quilômetros de distância. Ninguém precisa ser do setor de saneamento para entender que levar água a 50 quilômetros de distância vai ser mais caro. Além disso, você não pode ter um modelo tarifário onde, se alguém burla esse modelo e faz um caminhão-pipa ou abastecimento, ele não cobra o esgoto, não paga o esgoto. Isso é um incentivo a ser burlado. Então, esse modelo tarifário precisa ser rediscutido. Eu coloquei isso muito forte, à época, com o BNDES. Eu falei, vocês têm uma oportunidade de ouro de rediscutir o modelo tarifário. Infelizmente, ele foi protelado, um modelo que só se sustentava na base da questão contábil. E a CEDAI, se tem uma coisa que a iniciativa privada vai fazer melhor que a CEDAI, e isso está exposto aqui, é cobrar. Então, está chegando a cobrança de um modelo tarifário que é falido. Isso precisa ser discutido. E, quando eu faço a discussão, eu não faço a discussão do reajuste e talifário, do realinhamento contratual. Eu não acho que a regra que foi colocada é essa. Tem que ser cumprido. O Estado tem que ser soberano e manter as suas regras, mas mantendo o modelo tarifário. E, por fim, fechando a fala, a questão da outorga. O setor antecipou R$ 22 bilhões, aproximadamente, aos estados e municípios. Esse dinheiro, por mais que seja importante as faltavias e outros investimentos, é dinheiro de um serviço que não universalizou. O investimento desse dinheiro tem que ser prioritariamente garantir segurança hídrica, urbanização e obras que vão permitir que o saneamento chegue em todos os locais, principalmente o tema colocado pela colega, saneamento em regiões de favela, que é o tema que a ABS, esse ano, vai trazer em discussão no seu evento Saneia Rio. Então, fica aí. Muito obrigado pela minha fala. Convidar agora Gilvanéique, para poder fazer o uso da palavra. Por favor. Oi, oi. Bom dia, bom dia a todos, à mesa. Parabenizar pela audiência. Eu acredito que tem que ir um pouquinho mais além. Precisamos de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, porque a questão não é só tarifa, não é o fornecimento de água. Hoje tem um grupo, um verdadeiro grupo, tomando conta, encampando, os processos hídricos no estado do Rio de Janeiro. E dinheiro não falta. Nós estamos aqui apontando só para a empresa, mas as pessoas estão esquecendo das prefeituras que recebem ICMS ecológico, receberam com a concessão da CEDAI, captam recurso dentro dos comitês de bacias que se transformaram em balcões de negócios, como a CEA e o INEA, e jogam todo o esgotamento dentro dos rios que vão parar na Baía de Guanabara, onde a CEDAI tem que captar esse esgotamento sanitário e tratar. Aí depois reclamam por que a tarifa da água está cara, porque tratar esgoto é caro. Inclusive, o equipamento da CEDAI é inapropriado, porque a CEDAI não trata água de manancial, é água de esgotamento sanitário, carregada de produtos químicos, e de vez em quando vem uma turminha de cadáveres, quando tem matança lá em Japeri, jogam tudo dentro do Rio Guandu. Eu tenho tudo isso filmado. Aí pegam essa sopa toda, tratam e botam na torneira do pessoal. E estão lá as prefeituras dentro de comitê, que o Ministério Público, nós temos que toda hora recorrer no Ministério Público, que é a luz no fim do túnel para a sociedade, para poder impedir a sanha desses grupos que estão tomando conta dos comitês de bacias hidrográficas, tratando como os verdadeiros balcões de negócios, ongueiros de plantão, firjã. Eu solicito uma CPI, a gente tem a apontar aqui um monte de fio desencapado, e vai faltar um gema. É muito dinheiro, e o povo bebendo água de esgotamento sanitário. Obrigado. Obrigado, Ivaneik. Convido agora a Isabel Cristina, presidente da ONG Mão Amiga, por favor. Pode escolher. Bom dia. Gente, eu vou começar pedindo desculpas se eu me exceder um bocado, porque eu não vim de tão longe para poder, de repente, não poder terminar a minha fala. E se eu chorar, vocês levem em conta, porque eu estou ali realmente muito chocada com tudo que eu tenho ouvido vocês falar da água do rio. E isso não é teatro, não, gente. Eu lido com comunidade, Hoje, eu moro em Japeri, há 57 anos. No meu município não existia água. Existem senhoras, que eu sou presidente de uma instituição, que carregava água a quilômetros na cabeça, e passaram a ter água. E água de qualidade. Vocês não imaginam o que é isso. Eu não conheço, se alguém tiver, por favor, me apresente, uma instituição que tem o comprometimento que a água do rio tem. Porque quando a água do rio pegou a concessão, a primeira coisa que ela fez, eu me lembro como se fosse hoje, ela foi em Japeri e fez uma reunião com todos os representantes de associações, ONG, de todas as pessoas da nossa comunidade. E ali ela passou para a gente o seguinte, vamos caminhar junto. E aí eu vi que eu estava em turma, assim, passada. Eu estou acostumada a correr atrás das empresas para buscar recursos, não só para a minha comunidade, não sou política, não, tá? Mas também para os meus assistidos. E eu vi na água do rio uma grande parceira. Por quê? Eu tenho M pessoas desempregadas, e inclusive pessoas no tráfico, que hoje estão empregadas na água do rio e muito felizes. Eu tenho diversas pessoas idosas bebendo água de qualidade. Aí, quando você ouça todo mundo falando isso, parece que eu vivo em dois mundos. Parece que eu vivo em dois mundos. Porque, na realidade, eu encontrei parceria, empregabilidade, geração, olha, até comprometimento para poder fazer essa bancada, a minha instituição, ou outras que tiverem. Porque é muito fácil, vocês que são políticos vão entender o que eu estou dizendo. é a pessoa reproduzir o que houve. Porque, quando tem lá a reunião para todo líder ir lá para saber, de 104 do grupo, aparece 3, 4. E tem sempre uma laranja que começa... Se vocês têm problema, eu peço até que ela resolva, porque eu não tenho. Além de eu não ter problema, eu tenho parceria. a água do rio, para mim, foi um horizonte. Hoje eu tenho água de qualidade. E, quando começou a chegar essas contas altíssimas, e aí tem um grupo com 104 pessoas, líderes da comunidade, eles foram lá e convocaram uma reunião e explicaram, as contas que estão chegando aleatórias na residência de vocês, é porque está no sistema da época da CEDAI. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão se dirigir ao comercial e justificar, olha, essa conta não é minha, não foi eu que gastei, para que a gente entre em um acordo. Não é possível que exista uma água do rio em Japeri e outra para vocês. Não é possível. Eu estou ali que eu estou assim. Eu quase que não parei para falar, porque parece que a gente estamos falando de duas empresas. Isabel, por favor, conclui, por favor. Então, o que acontece? Hoje, e além da parceria, olha, o relacionamento social dessa empresa é uma coisa assim magnífica. Eu, hoje, eu posso sentir nessa empresa uma parceira, porque são cursos de qualificação, além disso tudo que eles propõem, não só a mim, a todas as pessoas que realmente estejam interessadas, eu venho pedir para vocês muito obrigado por essa CPI, por eu dizer o que ela representa na minha comunidade. Meu, muito obrigado. Obrigado. Quero convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos. Por favor, senhor Jorge. Bom dia. Bom dia a todos. Senhor Jorge Luiz. Bom dia, presidente. Bom dia, a casa, ouvintes. o que eu vejo aqui hoje nessa comissão é que existe um processo águas do rio. Estou falando hoje como sua liderança na área da Leopoldina e vou falar somente pelo que eu vejo no meu dia a dia, presidente. Eu não vou falar de outras horas porque eu não posso abordar outras áreas. Há um trabalho muito grande da Águas do Rio nesse processo. assumiu a CEDAI com uma defatagem muito grande com o Rio de Janeiro em expansão generalizada. Casa, instalações novas, esgoto novo, implantação de esgotos, novas que não tem passagem, não tem alguma fiscalização no local. então hoje eu faço para falar na casa que o atendimento hoje, presidente, o atendimento que eu faço hoje junto à gestão da Águas do Rio é excelente. Tudo que eu solicito até às vezes 11 horas da noite no outro dia já é atendido. Eu não tenho o que reclamar. Eu sei que o processo, gente, o processo ele é complicado, ele vai ser feito, eu tenho certeza disso. Como qualquer lugar, como qualquer empresa que busca a melhoria no seu serviço tem que galgar aos poucos e entender cada situação. Não é simplesmente ah, eu vou fazer. Não é assim. Existe planejamento. Todo mundo sabe. A casa sabe que existe isso. Qualquer coisa que vai ser votado, qualquer coisa que vai ser ser botada em pauta, tem que existir um planejamento. Então, gente, a Águas do Rio ela tem feito um serviço de qualidade onde eu moro. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Jorge. Valeu. Convidar o Beto Canaã para poder fazer o uso da palavra. Por favor, vamos ficar atentos ao tempo de dois minutos, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria falar com a minha amiga lá de Balfor Rocha. Me leva lá nesse pessoal porque o povo lá tem água não, filha. Vila Carioca sem água, Manguariba, Antares, Campo Grande, Urucânia. Eu quero saber aonde está esse povo que você está falando que a gente lá está fora, filha. É Japeri? Então, a gente vai se mudar para Japeri. Agradecer a deputada Lucinha por sempre estar brigando com a gente. Agradecer mais uma vez a casa. E eu queria saber da Zona Oeste Mais, da Rio Mais, sei lá, que é tanto nome que a gente não sabe como é que é o nome da empresa, como é que vai ficar a nossa situação de água. E outra coisa, minha amiga, lá vocês pagam a taxa de água? Então, mas aqui não tem. Então, a gente vai se mudar lá para Japeri. Porque um lugar tem tarifa social, o outro lugar não tem. É isso que a gente quer saber. Porque para um lugar tem tarifa social e o outro lugar não tem. Santa Cruz, Zona Oeste, pedir desculpa para o pessoal da Barra, não é querendo falar mal da Barra. Porque Zona Oeste, que a gente fala, é Santa Cruz, não é a Barra. Porque Zona Oeste, Santa Cruz, não tem. Rock in Rio, não tem. Cidade das Artes, não tem. Tudo que tem na Barra. Então, para a gente, a Barra é Zona Sul, não é Zona Oeste. Pedir desculpa para o pessoal da Barra, o presidente da associação da Barra está aí, não querendo falar mal da Barra, a gente está falando da nossa realidade. Está bom, chefe? E a gente queria saber como é que vai ficar a nossa situação, que a gente está sem água, a água não chega. a gente não tem esse atendimento que tem lá em Belfort Roche. Como é que a gente faz? Continua no galão? Como é que a gente faz? Está certo, Beto. Está bom, o pessoal de Japeria, eu fico até emocionado, porque a realidade dela não é nossa. Está bom? Pedir desculpa aí a minha fala. Obrigado, Beto. E obrigado a casa, mais uma vez. Obrigado, Beto. Obrigado, está bom? Suyan, por favor, convidar Suyan Kinsley para poder fazer uso da palavra. Bom dia, deputada. Bom dia. Meu nome é Suyan Kinsley, sou professora da UFRJ, do Ipuro UFRJ, e vim aqui falar, na verdade, fazer duas perguntas, falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o plano de investimentos das empresas. A gente fica muito feliz que a Genessa tenha feito concurso, que esteja se reestruturando para fazer a regulação, mas não tem como ter transparência e controle social sem plano de investimentos. A gente não sabe onde cada uma dessas empresas vai investir, quais são as prioridades de investimento e como essas empresas vão atuar para reduzir as desigualdades no acesso à água, que são grandes, já eram grandes e tendem a ser ainda maiores. E o segundo ponto é sobre a tarifa social. eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, coordenado pela professora Ana Lúcia Brito, acredito que alguns daqui conheçam, e segundo as pesquisas que a gente faz, que a gente tem realizado já a partir do momento de privatização, os critérios para a aplicação da tarifa social, para a concessão do benefício, têm sido muito distintos. aqui, eu esqueci, desculpe o nome da pessoa que falou agora, o Alberto, eu acho, ele falou que na Zona Oeste, por exemplo, tem várias áreas, porque não são de favelas, que não tem tarifa social, já que a tarifa social era para favelas, mas a gente sabe que tem famílias em vulnerabilidade econômica morando em diversas áreas que não são consideradas favelas ou aglomeradas, subnormais, segundo a colocação do IBGE. E, ainda assim, a gente tem que contestar a questão dos cortes. As pessoas não estão pagando, muitas vezes, porque a conta aumentou, a tarifa pode não ter aumentado, mas a conta aumentou, as pessoas estão sofrendo cortes, estão sofrendo cortes, como já foi denunciado aqui, inclusive, quando não estão em casa, está sendo quebrado calçada, está sendo cortado cano. E eu quero saber como é que vai garantir a saúde da população sem água. As pessoas não podem ficar sem água. Então, deputada Lucinha, eu queria também fazer uma sugestão, a gente conhece, a Carol falou aqui do PL, a gente conhece o projeto de lei, mas a gente defende que não possa haver corte total de água em nenhuma residência do Estado do Rio de Janeiro. Famílias em situação de vulnerabilidade precisam ter acesso à água independente de pagamento. Já existe uma ação civil pública que foi colocada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi apresentada no Dia Mundial da Água, exigindo que todas as empresas, a Genessa, o governo do Estado do Rio de Janeiro, garantam água para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica, porque uma tarifa social de quase R$ 50,00, para quem ganha, às vezes, menos de um salário mínimo, não é realista, e a gente sabe que sem água não existe saúde, não existe higiene, não existe vida, então, a gente está aqui colocando uma questão que a tarifa social é necessária, que ela seja melhor regulamentada, melhor aplicada, mas ela pode ser insuficiente, e precisa haver uma política que evite os cortes de água, pelo menos nessas situações onde as famílias, de fato, não têm condições financeiras de pagamento. Era isso, e, por favor, eu gostaria, depois de uma resposta sobre os planos de investimento. Obrigada. Convidar agora a Mayara Soares para poder fazer uso da palavra. Mayara Soares. Bom dia a todos, todas e todos. eu sou Mayara, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, também estou no mandato da Marina, do MST, e vem chegado para a gente vários tipos de violações da Águas do Rio, de troca de idômetros e devidas, de aumento de conta de luz, todas essas problemáticas que as pessoas trouxeram aqui, só que a minha fala vem muito no sentido do DIC e do Mundo na Laranjal. Tem surgido muitas denúncias dos moradores lá, sobretudo sobre os agricultores familiares, que o DIC já se rompeu nove vezes, falta manutenção, falta drenagem, e eu acho que a SEDAI e Águas do Rio têm um compromisso com os agricultores ali da região, porque o DIC abastece quase dois milhões de pessoas, então, não é pouca coisa, então, eu acho que a gente tem competência e responsabilidade com as pessoas da região de Cachoeiras de Macacu, e eu acho que a gente poderia fazer uma visita, a SEDAI poderia abrir as portas para o movimento para a gente ver como resolve esses problemas, porque os moradores estão sofrendo diariamente com esse rompimento, não estão conseguindo fazer as plantações, sem contar que eles não conseguem também escolher as mercadorias, porque as mercadorias ficam ruins, e é isso, eu quero saber como a gente consegue esclarecer o rompimento diário do DIC Munona Laranjal. Obrigado. Vamos convidar agora a senhora Rita Rocha, presidente da Companhia de Saneamento de Maricá, fazer uso da palavra, por favor. Bom dia a todos, bom dia, deputado Jari, obrigada pela oportunidade, gostaria de parabenizar todos vocês pela iniciativa, e dizer que o município de Maricá foi o único município que permaneceu com o serviço municipal de esgotamento sanitário, nós fomos respeitados como os serviços privados na hora do leilão, e hoje a gente tem uma decisão muito acertada do prefeito Fabiano Horta de manter o investimento municipal no serviço de esgotamento, tanto porque a gente que escuta aqui, pelo que a gente tem observado de investimento da EGEA, nada foi feito até o momento com relação ao esgoto, e nós lá no município já em dois anos licitamos 320 quilômetros de rede de esgotamento, a gente teve 40, hoje o município está chegando a 1.300 quilômetros de rede urbana, e a gente tem somente 40 quilômetros de rede implantada ao longo de todo o serviço da CEDAI que foi feito no município de Maricá. Então, esse destrato foi feito em 2018, e nós hoje temos a competência, estamos aqui à disposição dos municípios, dos serviços municipais, para prestar essa troca de experiência nessa difícil empreitada de implantar rede de esgotamento sanitário nos municípios. Com relação à água, desde que o grupo Águas do Rio assumiu, e até mesmo antes do leilão, foi colocada por Maricá, e eu imagino até por outros municípios, junto ao BNDES, depois junto ao processo de licitação, com relação às metas estabelecidas pelas companhias. Por quê? Agora saiu a prévia do censo, Maricá saiu, a gente imaginava que ia ter um crescimento X, e a gente teve um crescimento 5X, Maricá é o município que mais cresceu na região metropolitana, e as metas estão totalmente discordantes da realidade. As metas do estudo do BNDES estão muito diferentes do que o censo de 2022 apontou. Então, essa questão do plano de investimentos colocada pela nossa colega aqui na última fala, é muito importante, porque no município de Maricá, a Águas do Rio assumiu seis meses antes, então, já está completando 18 meses agora do serviço, e a gente, até o momento, não tem um horizonte sobre esse plano de investimento. Fala-se muito, inclusive, sobre essa questão das perdas de São Gonçalo, mas as perdas de São Gonçalo corrigidas não vão ser capazes de suprir as necessidades do município de Maricá, que é um município que cresce em população diariamente. Bom, e foi colocado aqui também pelo colega da ABS, o Miguel, a questão da Genersa. É importantíssimo que a gente tenha uma agência que a gente possa contar na cobrança das coisas diárias, como a tarifa social, o que vai ser feito com a população carente nas áreas do município que não tem previsão de água. o leste metropolitano do Estado é crítico em água, Maricá não tem água para abastecer a sua população, e a gente espera que, pelo menos, o plano de investimento, o plano de segurança hídrica do Estado, ele seja concluído, porque as companhias vão utilizar isso também como desculpa para não apresentar seu plano de investimento, porque o Estado tem que fazer a parte dele e apresentar o plano de segurança hídrica do Estado para a gente ter as opções para as companhias fazerem o seu plano em cima do que o Estado está pretendendo desenvolver. Quando nós assumimos, quando a Águas do Rio assumiu Maricá, nós apresentamos dois grandes projetos para Maricá. Um de abastecimento, aumento da captação de uma obra local, isso está sendo implantado pela Águas do Rio hoje, que está trazendo mais 100 litros para Maricá. E o segundo projeto que foi apresentado foi o projeto de trazer a Águas de Tanguá, pelo menos para abastecer Itaboraí, Tanguá, Maricá e Rio Bonito. E isso, até o momento, a gente não vislumbra nenhuma solução da Águas do Rio, não foi falado nada, a gente está aguardando esse plano. Então, aguardamos a parceria do Estado para que a gente possa avançar com relação ao abastecimento de água no leste luminense, que inclui o município de Maricá. Muito obrigada. Obrigada, Vitor, pela participação. Iremos agora convidar o vereador Léo Barros, do município de Pinheiral. Por favor, com a palavra o vereador Léo Barros. Alô. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Bom dia a todos que participam dessa audiência aqui hoje. Quero que, deputado, registrar também a presença dos companheiros vereadores de Pinheiral, vereador Léo da Saúde, vereador Mário Arthur, presidente da Câmara, que fazem... Sejam bem-vindos. Estão me acompanhando. Eu quero agradecer a vocês. Deputado, assim que soubemos dessa audiência pública, fizemos questão de nos organizarmos para estarmos aqui, porque desde que teve essa alteração da empresa em Pinheiral, da CEDAI para Rio+, a Câmara tem atuado para tentar resolver os problemas causados com essa alteração. Já fizemos lá duas audiências públicas para poder conversar com a empresa e levar as demandas para eles. Entre essas demandas, deputado, que a gente tem na cidade de Pinheiral, é uma que já foi falada muito aqui por todas as pessoas, que é a falta d'água no município. Problemas que a gente não tinha no município, problemas que tinha e a cidade já tinha resolvido e agora voltou a acontecer no município, deputado. Nos bairros mais altos, por exemplo, como o bairro Cruzeiro, o bairro Palmeira, onde mora o vereador Léo da Saúde, falta água praticamente diariamente. A população tem sofrido muito. A gente tem relatos de morador que ficou nove dias sem água dentro de casa, com criança pequena. Então, assim, a gente vem aqui pedir mais uma vez e reforçar junto a essa audiência o comprometimento da empresa e dos órgãos responsáveis para poder cobrar a solução desses problemas, deputado. O que já foi falado aqui também, e eu venho reforçar com relação à tarifa que é cobrada, a gente tem ali o aumento da tarifa de ligação de água e esgoto aumentou muito para a população. A população não tem condição de pagar essa tarifa. Quero pedir à agência reguladora, não sei se compete à agência reguladora, mas a quem competir, que seja revista essa tabela, deputados, porque não dá para a população pagar mais esse preço. A gente tem, por exemplo, deputado Jari, vossa excelência, que é de volta redonda, tem que fazer uma comparação com a tarifa comercial, por exemplo. De Pinheiral, a tarifa comercial é o dobro de volta redonda, que é uma cidade maior, mais desenvolvida e com comércio muito mais próspero do que o nosso. Verdade. E nós pagamos o dobro de tarifa comercial. Então, assim, e essa é uma bandeira do vereador Mariatu, que já fez requerimento, indicação nesse sentido. Nós temos o problema de um reservatório ali no bairro Cruzeiro, isso nem da Rio Mais, é dela, porque ela assumiu agora. Um reservatório muito antigo que foi construído, que atenderia a maior parte da cidade, principalmente o bairro Cruzeiro, que sofre com essa falta d'água, e que não funciona. Foi construído, sei lá, um elefante branco na cidade. Então, a gente tem cobrado isso da Rio Mais para qualquer reservatório para funcionar, para poder atender o bairro Palmeiras e o bairro Cruzeiro. Com relação ao esgoto, deputado Jari, é muito triste você ver um pai de família que trabalhou a vida inteira para construir a sua casa e hoje não pode morar na sua casa porque não consegue ligar o esgoto da casa. E aí nós temos uma briga de empurra-empurra lá em Pinheiral, que a prefeitura fala que é da Rio Mais, a Rio Mais fala que é da prefeitura e a gente fica nisso. E o morador não pode morar na casa porque não tem esgoto. vereador, vamos lutar para resolver essa questão. Realmente é uma covardia. Trabalhador, trabalhadora, ter seus sonhos realizados, sonhos da casa própria e não poder morar porque o esgoto não é instalado. Você paga a taxa de R$ 2.174 e não pode morar porque não tem quem vai instalar o esgoto. Conte com a gente, com a comissão. Estamos todos empenhados para poder ajudar vocês. Só para finalizar, deputado, na última audiência que nós fizemos na Câmara de Pinheiral, foi em outubro, se eu não me engano, a Rio Mais falou que ela tinha um prazo de 180 dias para apresentar um plano de ação. Esses 180 dias acabou em fevereiro. E nós pedimos que assim que estivesse pronto esse plano de ação, fosse apresentado à Câmara Municipal para que possamos acompanhar a evolução desse plano. E até hoje não foi apresentado. Então, eu quero pedir a Vossas Excelências e a Gernesa para que nos ajude a cobrar esse plano, caso já tenham, que também nos apresentem, porque nós precisamos mostrar para a população qual é a solução dos problemas. E mais do que mostrar, tem que colocar em prática essa resolução desses problemas, deputado. Obrigado. Pode contar com a gente. Convidar Albino Reis para poder fazer o uso da palavra. Por favor, Albino. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia à mesa. Estou representando o município de Rio Bonito, ao qual a Águas do Rio é uma grande parceira, mas vem deixando muitas coisas a desejar em relação à nossa pavimentação. O nosso município, um município pequeno, está recebendo a pavimentação do Estado presente e somando forças. E o que vem acontecendo? A empresa vem fazendo os serviços, abrindo a frente de serviço, mas, na sua finalização, está entregando um serviço de péssima qualidade. E esse serviço vem prejudicando muito o nosso município. Por quê? Os munícipes cobram à prefeitura sobre esse serviço. um asfalto que foi pouco utilizado e que já está com remendos horríveis. E eles colocam, geralmente, asfalto frio. Asfalto frio, gente, não é um asfalto de qualidade. Um asfalto que foi colocado há pouco tempo, você colocar um asfalto frio, você sabe que fica aquela lombada, a funda. Ele não é um bom asfalto para ser colocado num asfalto que foi colocado há pouco tempo. Outro problema que o nosso município está tendo é com a frente de trabalho da empresa. Por quê? Não tem sinalização indicando o que é da empresa. Então, o município cobra a prefeitura alegando que aquela frente de trabalho é da prefeitura. Então, assim, pessoal, a gente entende que a empresa está chegando, está se adequando, está se alinhando, mas a gente, os municípios pequenos, gente, não tem tanta voz, não consegue se expressar tanto e a gente precisa que essa casa lute por nós, esteja conosco. Entendeu? Nosso município, durante muitos anos não teve pavimentação, agora está tendo e a gente está tendo outros bairros que vão ter pavimentação que a empresa ainda não fez, levou a água potável e que muitas das vezes vai receber o asfalto e depois a empresa vai ter que chegar para rasgar o asfalto para levar água potável. Por que não fazer esse serviço antes do asfalto ser colocado? Então, a gente pede a essa casa que olhe pelo nosso município de Rio Bonito, o município ao qual ele fornece água para outros três municípios. Então, a empresa vai usufruir da nossa bacia hidro ali e devolva mais um pouco para o nosso município, devolva mais um pouco para o nosso munícipe do que ela vem só a capitano. Está bom? Obrigado, Albino. Convidar o vereador Alexandre Cunha de Rio Claro para poder fazer o uso da palavra, por favor. Cumprimentar também o vereador Jorge de Rio Claro, presente. Obrigado pela presença. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Estrenamento Ambiental, a todos os membros dessa casa. Eu vejo o seguinte, a empresa que eu vou falar aqui é a empresa Rio Mais. O que falta é... Eu vi que ela entrou no município, falta de planejamento e organização. Entrou no município já fazendo os trabalhos sem fazer uma reunião com a presidente de associação de moradores, que eu acho que a importância da população está participando desse envolvimento de uma nova empresa na cidade. E outra, trouxe funcionários de fora, tivemos lá funcionários da SEDAI que podiam ser útil nessa empresa, até mesmo é igual você receber uma planilha de uma casa, de uma parte elétrica, uma coisa, você tem que conhecer, tem que conhecer a planta daquela casa, tem que conhecer a planta daquela parte elétrica ou até de uma construção para fazer um serviço. Falar em cenamento, falar em esgoto, não existe esgoto, tratamento de esgoto em Rio Claro. Teve até uma empresa lá no distrito de Getulândia, deixou até um elefante branco lá, acabou com o asfalto lá, botou o cano, não pegou o nivelamento das casas, da saída das casas e depois para poder justificar a obra lá e foi distribuída, foi colocada lá as caixas biogestoras. Então, a falta de organização, na hora de pegar o serviço, a empresa quer pegar o serviço, mas as pessoas precisam de um bom serviço prestado. As pessoas que trabalham nessa empresa, que são os coordenadores, têm que ter uma relação de amizade, trata até bem, mas não existe amizade, a pessoa precisa de um serviço bem prestado. Então, até parabenizar a eles que às vezes da dificuldade de falta de água no distrito de Getulândia e em alguns lugares, lá eles atenderam muito bem, mas porém a desorganização, quem sofre é a população. Então, quero dizer que em Rio Claro não falta água, muito pelo contrário, em Rio Claro falta água para a própria cidade, está faltando. Em Rio Claro, ela distribui água. Nós temos lá a repressão de São João Marco, foi uma repressão de São João Marco, hoje o parque, arqueológico, onde foi feito como um represo para distribuir água para o Rio de Janeiro. Hoje nós fornecemos água para a cidade vizinha e nós mesmos não temos água bem tratada. Então, precisa de planejamento. A água, muitas pessoas, famílias, por exemplo, Lides, distrito de Lides, então, as pessoas iam tomar banho, as pessoas, quem fizer o tratamento dessa água, me parece que as pessoas estão sendo utilizadas como cobaia para aprender a fazer o tratamento de água. As pessoas saíam do banho, parece que tinham usado um condicionador, alguma coisa, se é um condicionador, a água é boa, então, saí com o cabelo todo melado de óleo. Então, essas são minhas palavras, quero agradecer pela iniciativa e quero dizer também ao presidente dessa casa que, na próxima terça-feira, de vir todo esse problema com essa empresa Rio+, nós vamos ter uma audiência pública também na Câmara de Vereadores de Rio Grande. E obrigado pela atenção, obrigado pela palavra e para avisar todos que estão aqui presentes, todos que estão aqui pensando no atendimento da população. Obrigado, vereador. Vou convidar aqui para poder falar agora o senhor Antônio Sodré, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. Alô, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia a todos presentes. Eu venho, meu nome é Antônio Sodré e eu represento a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. E o que mais nós temos ouvido, infelizmente falando na nossa comissão, dos clientes, das pessoas em geral, é estamos com saudades da CEDAI. Impressionante ter que ouvir isso, estamos com saudades da CEDAI. Porque, de uma maneira, de um tempo para cá, as contas de água subiram assim, impressionantemente falando, porque de 700 para 2.400, de 100 para 2.300, o trabalho de saneamento público não está sendo feito a contendo, verificamos que teve um aumento exponencial no número de reclamações. Então, nós viemos participar dessa comissão, que a gente aceita com o bom grado, mas para dizer que está sendo surreal o que está acontecendo, sendo realizado por essa empresa Águas do Rio. Eu vi aqui depoimentos de pessoas dizendo que estão maravilhados com o atendimento, e o outro que trouxe um galão de água, realmente é absurdo, é cômico, chega a ser cômico, porque realmente não está contendo o serviço prestado pela Águas do Rio. Nós estamos tendo algumas soluções pontuais, mas as questões ruins sobrepõem de sobremaneira. Então, é só deixar registrado, presidente, que a Ordem dos Advogados do Brasil está em plenas condições para receber as demandas, estamos participando de todas, se possível, todas as comissões, todas as audiências públicas para poder juntar argumentos e poder ingressar com uma ação pesada contra as Águas do Rio. E volto a dizer, infelizmente falando, muitas pessoas estão com saudades da CEDAI. É uma pena. Obrigado. Convido agora o vereador José Augusto de Cantagalo para poder fazer uso da palavra. Deputado Jari, bom dia, cumprimento as demais autoridades, público aí presente. Eu sou o vereador de Cantagalo, e estamos representando a associação do Centro-Norte Fluminense, que é formado Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Madalena, Carmo, Cordeiro, Sumidouro e Duas Barras e Trajano. No dia 28, a gente vai ter uma reunião da associação e já protocolamos o ofício para a Água do Rio, Rio Mais, e esperamos que estejam lá para a gente discutir as nossas demandas. Até porque a demanda dos nossos municípios pequenos, embora muita coisa coincide com o que eu tenho ouvido aqui, elas são demandas um pouco diferentes. Nós temos lá muito problema com as quebras de calçadas, de ruas, conforme falaram. nós temos sério problema com a possível cobrança de esgoto que o senhor falou aqui. É uma covardia querer cobrar 100% do esgoto de uma pessoa que ganha aí um salário mínimo e aí daqui a pouco ele vai pagar R$ 50,00 de água e R$ 50,00 de esgoto. Um absurdo. Essa pessoa não vai ter condições de ter o esgoto. A gente também tem um problema com... hoje eles alegam o rompimento de lacre, colocam um lacre na beira da rua, uma linha enrolada naquele hidrômetro e aí eles alegam que rebentou a linha e que a pessoa tem que pagar R$ 400,00 de multa. Muitas das vezes uma pessoa que passa na rua faz isso. Nós temos lá falta de água em muito município, nós temos lá também essas quebras de ruas, eu já falei, e nós precisamos discutir isso dentro de cada realidade. Então eu espero que o senhor se puder estar com a gente nessa reunião e que a água do Rio, a Rio Mais esteja lá discutindo com esses dez municípios. Eu digo que tem muita coisa boa na água do Rio, tem muita coisa boa que pode ser feita, tem. Mas, por enquanto, nós estamos sofrendo muito com o atendimento da água do Rio. Parabenizo Vossa Excelência e os demais envolvidos que estão fazendo essa luta pelo povo do nosso Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Convido agora o vereador Marcelo Mansu de Macuco para poder fazer o uso da palavra. Marcelo Mansu. Chegou o presidente. Opa, Marcelo. Bom dia. Quero primeiramente parabenizar o deputado Jari e demais membros da comissão de saneamento por essa iniciativa inovadora de estar proporcionando que a gente, principalmente do interior do Estado do Rio de Janeiro, como falou que o meu companheiro Zé da UTA, ao qual eu presido a Associação das Câmaras Municipais, estive com a Vossa Excelência no gabinete mais ou menos 20 dias atrás, falando do grande problema das prestadoras de serviços de água na nossa região. E, especificamente, comungo aqui com muito que os colegas aqui falaram, com as demais autoridades aqui, até com mais conhecimento que a gente, com o sistema de saneamento do Estado do Rio de Janeiro, mas, especificamente, no município de Macuco, eu não posso falar do serviço que a Rio Mais de saneamento vem prestando. A população não sentiu a transição com o serviço realmente que vem aí atendendo a contento na prestação de água, a gente não teve problema de tonalidade de água, igual que os municípios da região tiveram, eu não posso vir falar disso. Eu venho falar aqui, deputado, e membros da comissão, é com relação ao sistema tarifário. É um absurdo os municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, aí eu falo também aqui, pelos membros da Genesa, que simplesmente aceitaram a imposição do BNDES no processo de licitação, aceitaram de goela abaixo essa tarifa de 100% da monta da cobrança de esgoto. Um verdadeiro absurdo. O interior do Estado do Rio de Janeiro, ao qual representa aqui a associação de 10 municípios, a média salarial, meus amigos, é diferente aqui da capital, é diferente das regiões maiores. A média salarial do meu município de região é um salário mínimo e meio. Como que o morador paga 150 reais de consumo de água, deputado Alucinha, e vai pagar 150 reais de consumo de esgoto? Falo aqui, estou aqui com o presidente da associação do bairro da Glória, o meu município só tem uma estação de tratamento de esgoto, e lá é a maior covardia que está sendo feita. A parte alta do bairro não se cobra esgoto, não tem esgoto acoprado a ETE, e é cobrado desses moradores, muitos pedreiros, moradores de serviço braçal, estão pagando esse verdadeiro absurdo de 100% de taxa. Então é preciso que o Parlamento Estadual, é preciso que a Genesa assuma o seu erro na época da implantação, porque foi peitado e aceitou e reveja essa taxa que é um absurdo. Não podemos pagar essa taxa de 100% de esgoto. Volto a dizer aos membros da Rio Mais Saneamento, com relação à prestação de serviço que está sendo feita a contento com os consumidores do meu município. A gente tem que falar a verdade aqui e não é falar para a plateia. Quero aqui aproveitar os representantes aqui da Rio Mais Saneamento e da Águas do Rio, que a gente já protocolou um ofício convidando os senhores para que possamos estar juntos no município de Cantagalo no dia 26 de abril, para que a gente possa estar discutindo a nossa realidade junto com as empresas no debate, salutar, e convidar também ao deputado Jari, aos membros dessa comissão que colocam nas suas agendas, veja o deputado Douglas Russo, um grande abraço à vossa excelência, que a gente possa estar discutindo de forma amigável uma solução para que a gente encontre para resolver o problema da nossa região centro-norte fluminense. Muito obrigado, deputado. Obrigado, meu amigo. Eu vou aqui registrar a presença de alguns vereadores. Só ratificando aqui, 28 de abril, deputado, reunião no município de Cantagalo. Tá bom. Registrar a presença aqui do nosso amigo deputado Renato Machado, que faz parte da comissão, acabou de chegar. Seja bem-vindo, Renato. registrar a presença do vereador Alédio Rezende, Sebastião de Alto, Ademir Roberto Diniz, vereador de Cantagalo, Mário Arthur, presidente da Câmara de Penal, e o deputado Vinícius Consolino, também se encontra presente. Obrigado pela presença. Eu sei que grande parte da população está ansioso para poder ouvir as concessionárias, mas antes, eu quero dizer que a comissão de saneamento ambiental fez três reuniões. A primeira com o Águas do Rio, a segunda com a Iguá e a terceira com a Rio Mais, justamente para ouvir as empresas, relatar a elas os problemas da população e hoje aqui na audiência pública ampliada, onde o povo tem vez e voz, a gente vai abrir agora para a empresa, o presidente da Rio Mais com a palavra para poder esclarecer as solicitações da população e o andamento do serviço. Por favor, está com a palavra o presidente da Rio Mais. Bom dia, senhor presidente, bom dia e demais deputados, vereadores e presentes aqui nessa assembleia, nessa audiência pública. Bom, primeiramente, eu acho importante a gente fazer uma contextualização. De fato, a gente compreende a ansiedade que todos temos de termos soluções rápidas para problemas tão grandes, mas também problemas muito antigos. Não fosse diferente, a gente não teria na Rio Mais 4,7 bilhões de reais de investimentos a fazer. Se temos tanto investimento a fazer é porque o problema também é muito grande. Nós, até agora, já investimos 70 milhões de reais e não temos nenhum ano de operação. Recém completamos oito meses de operação. A nossa empresa, ela tem como maior acionista o Grupo Águas do Brasil, que é um grupo que tem 25 anos de existência e as suas maiores concessões e o maior número de concessões no estado do Rio de Janeiro. É uma empresa do Rio de Janeiro e que tem, entre as suas cidades operadas no Rio de Janeiro, as três primeiras colocadas no ranking do Trata Brasil. E, independentemente do Trata Brasil ser um órgão privado ou estatal ou o que seja, os dados que constroem esse ranking são dados oficiais do ISNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Qualquer um de nós aqui, ou organismo estatal ou privado, pode coletar os mesmos dados e vai chegar no mesmo ranking, o que muito nos orgulha e nos orgulha, inclusive, como cidadãos luinenses e carioca. Nós temos hoje uma cidade operada por nós que é a quarta melhor do Brasil inteiro segundo esse ranking. Esse mesmo Grupo Águas do Brasil, ele é sócio de uma concessão municipal hoje na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é uma concessão apenas de esgoto, e isso é importante contextualizar também, porque isso diferencia muito a discussão aqui e a conversa. Essa concessão, ela tem dez anos, é a Zona Oeste mais, é uma concessão apenas de esgoto que já investiu na Zona Oeste mais de um bilhão de reais nesses últimos dez anos, fez mais de 600 quilômetros de rede de esgoto, fez duas estações de tratamento de esgoto que são as estações de tratamento de esgoto mais modernas que tem no estado do Rio e no Brasil, são estações que trazem uma tecnologia holandesa da Universidade de Delft, então é uma forma como a gente vê a Zona Oeste, a Zona Oeste é a nossa área de concessão, nós não temos outras áreas, então a gente olha Paciência, Santa Cruz, Sepitiba, Bangu, Padre Miguel, Campo Grande, Realengo, é a nossa área de concessão, ali é a nossa Zona Sul, ali é a nossa Barra da Tijuca, então a gente não tem nenhuma diferenciação, nós tratamos tanto a Zona Oeste do Rio como todos os outros municípios que operamos da mesma forma que o Grupo Águas do Brasil trata todos os municípios em que ele opera, nesse sentido também eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que foram colocados aqui, um a respeito da contratação de ex-funcionários da CEDAI ou de funcionários da CEDAI em diversos municípios para trabalharem conosco, nós convidamos os funcionários da CEDAI e aqueles que quiseram vir nós contratamos, aonde não contratamos foi porque não quiseram vir trabalhar conosco, então é importante deixar isso claro porque foi uma relação inclusive transparente e aberta com a CEDAI com a contribuição da própria CEDAI com a área de recursos humanos da CEDAI que disponibilizou para a gente lista de pessoal para a gente contratar, mas infelizmente nós não conseguimos contratar a quantidade que nós gostaríamos de trazer da CEDAI mas mesmo assim trouxemos alguns funcionários da CEDAI outros não quiseram vir conosco. Com relação à Zona Oeste eu vou tratar primeiro da Zona Oeste para depois chegar às questões de Pinheiral, de Rio Claro que foi colocado aqui. Importante aqui dizer que a Zona Oeste raiz como foi dito aqui eu sou nascido e criado na Zona Oeste raiz. Então a minha infância foi soltando o pipe jogando bola de gude e não foi surfando na Praia da Barra. E quando eu era criança a minha mãe tinha que acordar de madrugada para esperar a água bater na biquinha para ligar a bomba para a gente ter água no dia seguinte. Então minha mãe professora de duas escolas municipais lá na região ela tinha que ficar acordada de madrugada para botar água em casa para no dia seguinte sair para dar aula. E infelizmente a gente vê que em alguns locais 50 anos depois esse problema ainda persiste. E nós estamos lá para resolver esse problema. Nós chegamos eu tive talvez a felicidade como profissional da área de saneamento de agora retornar. Antes retornando para implantar a Zona Oeste Mais em 2012. Fiquei cinco anos lá trabalhando na implantação do esgoto. E agora com a concessionária de água. Então é importante essa separação. Nós não temos meta de ampliação de sistema de esgoto na Zona Oeste. Na Zona Oeste nós trabalhamos com água. Esgoto é com a Zona Oeste Mais que é uma concessão municipal. Isso é muito importante que seja dito. Presidente, devido ao horário e ao tempo como é que está a solução para resolver os problemas da falta de água a instalação de esgoto onde a pessoa não consegue morar para a sua casa. A gente precisa saber hoje aqui nesse momento como é que está a solução. Nós reunimos anteriormente relatamos a situação e hoje nós estamos querendo uma resposta. Então por favor está com a palavra. Qual a solução? Nós vamos investir na Zona Oeste nos próximos cinco anos 255 milhões de reais na ampliação do sistema de água na redução de perdas e nas áreas irregulares e aí sim nas áreas irregulares aí o nosso contrato prevê que a gente invista também em esgoto serão mais 50 milhões de reais onde nós já começamos inclusive a investir. Na última reunião nossa que o senhor fez menção foi falado inclusive aqui do Canaã. Canaã essas obras começam agora até o final de abril. Houve uma questão lá burocrática em termos de cadastramento da construtora porque nós estamos buscando trabalhar com a mesma construtora que a prefeitura utiliza são áreas que estão passando por obras da prefeitura. Nós temos identificadas junto com a prefeitura do Rio 208 áreas irregulares das quais 28 já estão programadas de obras em conjunto. De obras em conjunto. E voltando aqui na questão das respostas que o senhor está solicitando uma das respostas de pergunta feita pelo senhor e feita hoje aqui também por parte de representantes de Pinheiral a questão do esgoto. Pinheiral não tem tratamento de esgoto e não tem rede coletora de esgoto. Existe uma rede pluvial e rede mista. Nós, por obrigação contratual e pela legislação, inclusive a legislação municipal, não podemos fazer qualquer conexão de qualquer imóvel a uma rede que não tenha tratamento de esgoto se não houver um tratamento prévio. Ou seja, todas as casas devem ter um tratamento prévio, uma fossa e filtro para poder ser ligada, conectada à rede de esgoto. Nós, inclusive, não cobramos nenhuma conta de esgoto em Pinheiral, apesar de prestarmos serviço de manutenção nas redes que existem lá, mesmo as redes mistas, quanto as redes que tem lá pluviais. Até o momento, nós já gastamos um milhão de reais em manutenção naquelas redes e não cobramos um real de nenhum morador. Porém, existem os casos temos hoje, eu levantei, temos registrados dez pedidos de ligação de água, de água, não, desculpe, de esgoto em Pinheiral. Temos dez pedidos de ligação de esgoto. Temos uma proposta de solução transitória para esse problema, tramitando na Agenersa, para que resolvamos esse problema. Porém, temos dez ligações lá solicitadas. Não podemos fazer essas ligações sem ter um sistema de fosso e filtro. O que eu proponho aqui, deputado, para a solução desses dez casos é o seguinte, estando o morador de acordo, havendo condições técnicas para tal, estando a Agenersa de acordo, a concessionária vai instalar fosso e filtro nessas dez casas. Quem vai pagar o serviço? A concessionária banca essas dez casas. Essas dez casas não vai envolver, senhor presidente. eu não posso... mas para a solução definitiva e a solução transitória que nós apresentamos à Agenersa tem que ser resolvida. Vamos fazer o seguinte aqui na audiência pública. Vamos colocar indeterminado o número de quantidade de casas que vocês vão arcar. Se for 50 casas, a concessionária tem que arcar com 50 casas. Eu acho que aí fica bom para todo mundo e sai da audiência pública com falta de consolidade. Porque não podemos estipular dez casas sendo que tem 40, tem 50 casas. Então, vamos como um acordo, eu até acho que é uma solução viável, mas desde que não se tenha limite. Aí a gente atende a comunidade, o município, a população, aquele trabalhador que teve seu sonho realizado de ter a casa própria, que possa realmente morar na sua casa e ter seu sonho conquistado. Deputado, eu não posso assumir um compromisso sem limites, porque hoje eu só tenho dez solicitações de ligação, não tenho mais do que isso, e a obrigação legal é do proprietário fazer essa instalação. ele não deveria nem conseguir um licenciamento de obra se não tivesse isso. Essa é a realidade. Então, eu não posso assumir mais do que a legislação, eu já estou indo além, já é uma liberalidade da concessão fazer isso. Então, essa é a proposta para esses dez casos que estão em aberto. Inclusive, presidente, eu tenho informação que lá na agência, no município de Pinheiral, vocês não estão abrindo mais para poder chegar lá o morador que teve seu sonho realizado de construir sua casa própria, e solicitar um serviço pagando R$ 2.174, ele não pode nem mais ter acesso a fazer o pedido para a instalação de esgoto. Como é que está isso hoje? Bom, primeiro que o custo da ligação de esgoto, ele parte de R$ 1.000, e dependendo da ligação, ela pode chegar, pode até passar de R$ 2.000, mas essa tabela é uma tabela contratual e é a mesma tabela praticada pela CEDAI, não é uma exclusividade da Rio Mais Saneamento. Com relação a clientes que estejam procurando a nossa agência para solicitar novas ligações e não estejam sendo abertas novas ligações, provavelmente, é função de, ou o cliente não apresentou comprovação de ter o dispositivo de fósseis e filtro. Senhor presidente, me ajuda a resolver essa questão. Estou aqui com um pedido recente, morador de Pinheirão foi na agência, pediu para poder fazer a instalação do esgoto, e lá o funcionário, o servidor que está recebendo ordens disse o seguinte, procura a prefeitura que é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura não ganhou nenhuma concessão, não disputou nenhum, não participou do lote. Então, ele vai lá, o usuário foi lá, a prefeitura diz assim, é com a Rio Mais, quer dizer, esse consumidor, o contribuinte, o trabalhador, ele está no meio do ping-pong. Então, o que nós vamos fazer para resolver a situação, além desse usuário aqui, de outros, que vão lá solicitar o serviço e não tem o serviço protocolo aberto? Deputado, a solução está proposta pela concessão, pela concessionária. A solução está proposta. Existe uma solução maior colocada na Geners e tramitando lá, que vai atender não só Pinheiral, mas existem outros municípios se não todos os municípios do interior na mesma situação e tem essa solução pontual que eu apresento aqui, que pode inclusive atender a esse cliente que o senhor tem o papel à mão. Então, se o morador for lá, o contribuinte for lá, ele consegue abrir o protocolo e solicitar o serviço? Eu até pediria que o senhor, se puder, entregue para nós esse papel e a gente resolve a situação desse cliente dentro desse critério que a gente conversou aqui. Então, aí consegue alguém ligar para o funcionário em Pinheiral e dizer para não dar mais informação, para procurar a prefeitura? Podemos fazer isso? Não procurar a prefeitura, podemos fazer isso, vamos orientar a fazer aquilo que nós estamos falando aqui, que é o que a legislação exige. Não precisa ele procurar a prefeitura. com a questão do serviço para poder implantar o esgoto. Dessas dez ligações que nós temos arquivadas lá no momento, nós assumimos esse compromisso. As demais, os clientes terão que implantar sua fossa e filtro. Sabe por quê, presidente? O custo, ele já paga uma taxa de R$ 2.174 para estar no esgoto. Aí tem que pagar mais R$ 2.000 para fazer o procedimento. Esse custo é para fazer a ligação, deputado, não para a instalação da fossa e filtro. A instalação da fossa e filtro tem que ser antecessora ao pedido de ligação. É a lei, inclusive, municipal. Som. Bom dia a todos e todas. Eu sou deputado estadual, já estou aqui no meu quarto mandato. Acompanhei a fase do leilão da CEDAI, esse crime contra a população que foi a venda da CEDAI, a privatização da CEDAI, um absurdo isso. Quem está pagando o sofrimento, quem paga o preço do sofrimento é a população da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, com a Rio mais saneamento, mas como um todo o processo que foi feito através do Estado, quando foi feita a venda da CEDAI, que no caso é a privatização por 35 anos e depois mais 35 anos. Mas o que vem aqui, já que o senhor representa aqui a Rio mais saneamento, é porque tem aqui uma informação no contrato que vocês assinaram com a genéria do Estado. O cronograma de execução de obras e aperfeiçoamento do sistema será submetido ao Estado num prazo de 180 dias após o início da operação do sistema e deverá detalhar os investimentos previstos no período de cinco anos, informando ainda sobre o andamento das obras e aperfeiçoamento do sistema. Onde está esse cronograma? Nunca ninguém viu. Não existe. Segundo, a concessionária somente poderá executar a conexão do ramal predial à rede de coletura de esgoto. O que vem acontecendo na Zona Oeste, presidente da Rio mais saneamento, é que a Prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, está fazendo investimento de rede de água e de esgoto. Quando o senhor falou sobre a questão do novo Canaã, que eu conheço muito bem, que é lá em Santa Cruz, a obra que o município está fazendo de drenagem e de pavimentação, a obra ia parar. Por quê? Porque a mais saneamento tinha que entrar com a rede de água e a rede de esgoto e não entrou. Aí foi a cobrança da população junto ao Prefeito da cidade do Rio de Janeiro para que a empresa fizesse a obra. A empresa que está executando a obra da Prefeitura, porque a sua empresa não executou a rede de água, a sua empresa não fez a rede de esgoto. Quem está fazendo é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí está aqui dentro do contrato, que é bom lembrar todos. Nos municípios em que a concessionária se compromete realizar investimento em tempo seco, a obrigação de ampliação dos sistemas de tratamento sanitário e do território somente nisso após cinco anos de contrato. Vocês sabem o que é tempo seco? Aqui a maior parte que entende o que é tempo seco? O que é tratamento de tempo seco? Alguém sabe dizer? Eu vou explicar. Tempo seco é quando você faz a coleta de esgoto de cinco, seis casas, coloca num PV e depois você espeta na galinha de estruviais. e essa galinha de estruviais vai parar no canal que vai parar no Rio e que vai poluir a minha baía de Sepetiba. Isso que é tempo seco. Isso é um absurdo. E a mais serem a menos simplesmente tira a sua responsabilidade e num contrato que foi feito mal feito de sacanagem para eu milhar e projitar o povo lá do Rio de Janeiro fala que depois de cinco anos você vai começar a tratar de rede coletora. Até daqui a cinco anos eles vão começar a fazer rede coletora. Enquanto isso podem espetar o esgoto na galinha de estruviais. Então é vergonhoso quem vem assistindo é lastimar que a população tenha sofrido e tenha sofrido quase a mais. Eu não posso deixar aqui o presidente Jair de explicar a todos vocês que tem dentro do contrato que a concessionária do Rio a Rio mais saneamento é tudo a mesma coisa. É todos os mesmos atores. é tudo o mesmo ator aqui. Elas são obrigadas a ressarcir o município ou o estado das obras que por dentro têm que ser executadas. Eu quero saber como é que vai se mensurar esses investimentos. Como é que vai se mensurar esses investimentos? Da rede de água à rede de esgoto que no caso os municípios estão executando as obras e o estado às vezes também executa como o Pelo falou aqui de Rio Bonito mais de Rio Bonito isso aqui é obra que está sendo muito lá pelo menos o estado. Então o deputado Jair é muita é muita cara de pau da empresa a gente está tratando bem na zona oeste eu sou o que nasci de cara em Campo Grande lá na nossa região falta água Santa Cruz piora ainda Guaracuba piora ainda esgoto não tem é um deserto sanitário e tem um ditado que diz que é verdade que está lá na Organização Mundial de Saúde que para cada um real que você investe esgotamento sanitário você economiza cinco reais na área da saúde mas vocês não levem em conta a empresa que essa é de lucro eu ando na zona oeste diariamente falta água na maioria das comunidades rede de esgoto não tem as estações de tratamento que existem na zona oeste quem construiu foi a CEDAR e a Prefeitura do Rio de Janeiro então para concluir deputado Jair eu queria ouvir do senhor presidente aí da Riva Encerramento qual é o cronograma físico e financeiro de todos os bairros da zona oeste e principalmente as comunidades caíntes de favelas e aglomeradas qual é a programação de execução de obra o senhor disse que vai gastar 50 milhões 50 milhões não é nada uma área como a zona oeste não é nada não significa nada 50 milhões porque você pega aqui desculpa Jairi Bangu Barra de Guaratiba Campos Afonso Campo Grande de Cosme Deodoro Jericenó Guaratiba Inuaíba Jardim Sulacap Magalhães Baixo Paciência Padre Miguel Pedra de Guaratiba Realengo Santa Cruz Santino Senador Camarás Senador Vasconcelos Sepitiba Vila Aquino de Militar com 50 milhões não vai executar nada e o povo vai ficar lá míngua porque não tem nenhuma com nenhum cronograma de execução de obra para atender essa região da cidade do Rio de Janeiro porque nós moramos aqui na ponta da cidade do Rio de Janeiro lá na zona de raiz somos moradores da cidade do Rio de Janeiro e essas obras aqui a Mais Saneamento não faz não porque a Rio Mais Saneamento aqui diz que faz o esgoto que é a 10 como é que é? A Mais Saneamento 10 como é que dá o nome? Qual é o nome que você dá lá? Zona Oeste Mais Saneamento não faz não filho aí as obras são feitas lá deputado Del Veno sabe quem faz? É a Prefeitura do Rio de Janeiro ou o Governo do Estado porque eles mesmo não fazem então eu queria ouvir cadê o cronograma detalhado não só desses bairros da Zona Oeste como também que eu fico com pena desses municípios aqui também eu fico com pena eu fico com pena dos municípios que ainda não vão receber tão cedo vão receber Bom Jardim Carapê Bus Carme Itaguaí Macuco Natividade Paracambi Pinharal Piraí Rio Claro Rio das Ostra São Fidel São José de Ubar Seropédica Sumidouro Trajante de Moraes Vassouras porque também eu quero saber porque está no contrato se está no contrato se está no contrato tem que existir então eu quero que vocês repassem a essa comissão o cronograma de execução de obra de aperfeiçoamento do sistema isso que eu quero saber detalhadamente bairro por bairro município por município porque senão isso é engordo e a população da Zona Oeste não vai pagar água porque ela não tem água a Zona Oeste não tem água antes reclamavam tanto da CEDAI hoje o povo está sentindo falta da CEDAI ah que saudade faz da CEDAI porque está vendo de perto a realidade está sentindo falta então o senhor me dá aí em detalhe que está no contrato eu vou exigir no contrato está aqui o Ministério Público que eu vou encaminhar uma solicitação ao Ministério Público eu quero a cópia se eu tenho a cópia do contrato vamos exigir da Mais Saneamento o cronograma Bom em primeiro lugar o cronograma o plano de investimentos foi apresentado a Genesa dentro do prazo previsto no dia 27 de janeiro ele está lá disponível através do sistema eletrônico de informações é um dado transparente e aberto na Zona Oeste na P5 como um todo serão 50 milhões em áreas irregulares mais 300 milhões no total porque nós temos que considerar também os outros investimentos que nós vamos fazer nas áreas não irregulares com relação às obras das áreas irregulares nós temos participado junto com a Prefeitura de um grupo de trabalho criado pela Prefeitura e todas as obras que nós estamos fazendo estão sendo feitas em alinhamento com a Prefeitura a gente não faz obra em separado da Prefeitura como a Vila Canaã por exemplo que a gente vai entrar ainda no mês de abril a obra já está sendo concluída agora as vão entrar? quem está fazendo obra da Prefeitura você conta a história para mim eu estive lá semana passada rapaz e com relação a outra questão sobre ressarcimento de obras executadas ou pelo município ou municípios no caso ou pelo Estado há uma regra contratual que estabelece os procedimentos e os critérios para que haja esse ressarcimento então estando dentro desses critérios cumprirá o que está previsto no contrato em termos de ressarcimento uma outra observação é que o contrato da Rio Mais Saneamento não prevê tomada de tempo seco isso não está previsto no contrato da Rio Mais Saneamento com relação a outros municípios em Rio das Ostras por exemplo que a deputada citou nós já iniciamos o investimento de 60 milhões de reais que será gasto todo esse ano para resolver um problema histórico de abastecimento tem uma adutora de 12 quilômetros nós começamos em janeiro e já está praticamente pronta além disso vamos aumentar a captação de água e a capacidade de tratamento da estação para resolver em definitivo os problemas de abastecimento em Rio das Ostras ou seja há sim um cronograma a 1 bilhão 358 milhões de reais previstos nos próximos 5 anos para investimentos em todos os municípios da área de concessão obrigado presidente eu vou obrigado eu vou convidar agora o presidente da empresa Iguá saneamento mas eu vou pedir devido ao horário que nós possamos resumir o que a solução o que a população perguntou se chegar aqui na frente ficar apresentando quem é a empresa o que ela faz deixou de fazer não é isso que a população quer ouvir a população quer o resumo do que foi tirado aqui na audiência pública então por favor com a palavra o presidente da Iguá saneamento Oi Renato só um minuto fala Renato depois eu vou abrir para o deputado Renato eu queria só uma parte antes é porque assim desculpa eu vou me apresentar aqui sou Renato Machado deputado estadual eu sou formado também em gestão ambiental Lucinha é porque assim eu acho uma sacanagem desculpa o termo a gente ouvir aqui do presidente que mais uma vez ele encaminhou o relatório para a Genersa e uma vez que a gente já está na terceira na quarta hoje numa audiência pública a gente pediu a ele que não contasse história que trouxesse por que que essa porcaria desse planejamento não pode sentar aqui na mesa ser apresentado e ser lido aqui para a população por que que isso tem que ser tão misterioso por que que foi encaminhada a Genersa eu pergunto ao respondentor representante da Genersa você trouxe esse relatório aqui ele vai falar daqui a pouco Renato é porque assim eu me sinto um palhaço sentado aqui escutando aqui um relatório a Lucinha falou do tempo seco o tempo seco ele é mais detalhado do que você explicou porque o tempo seco ele é tratado jogado numa galeria específica e ele tem que passar por uma estação de tratamento ele não pode ser jogado direto no rio eles estão propondo que se faça fossa filtro sumidouro e se jogue numa água pulvial isso é inconstitucional isso é ilegal isso é crime ambiental isso não se faz em hipótese nenhuma porque essa rede primária de tratamento ela não tira contaminação do solo e geralmente essas galerias de águas pulviárias elas não são totalmente vedadas não são totalmente permeabilizadas porque é colocada com manilhas e traz contaminação para o solo então assim fica contando história para todo mundo aqui e eu queria sair dessa audiência pública hoje e eu acho que a população que saiu de casa que veio aqui que se comprometeu aqui vocês querem solução ah vai investir 50 quilômetros você sabe o que 50 quilômetros significa? 50 quilômetros significa talvez fazer 10% de um desses bairros que a Lucien citou porque só lá em Maricá nós licitamos esse ano a presidente da Senemarita que já falou aqui mais de 500 milhões de investimentos e para Maricá uma cidade de 220 mil habitantes nós vamos licitar 2 bilhões de reais só para esgoto numa cidade de 220 mil habitantes eu pergunto a Lucinha essa área que você citou toda com esses bairros todos tem só 220 mil habitantes ou tem mais de 1 milhão de habitantes? então é só isso que eu queria porque assim eu estou de saco cheio de perder meu tempo aqui de certa forma estou ganhando porque a gente está discutindo mas de ouvir dos representantes da empresa nada conclusivo obrigado Renato presidente da Iguaçaneamento por favor com a palavra é o presidente não né por favor com a palavra bom dia bom dia presidente bom dia mesa bom dia a todos os presentes apesar do pedido só para poder contextualizar um pouco do grupo Iguaç Iguaç já atua no Brasil em 6 estados mais de 30 municípios e 18 operações então o Rio de Janeiro hoje é a 18ª e quando vencemos o bloco 2 que é composto pela região da Barra Recreio Jacarepaguá mais os municípios de Miguel Pereira e Partido Alferes nós completamos dentro do grupo uma operação que hoje representa mais da metade de toda a companhia só para dar a dimensão e a importância dentro do grupo dessa operação que o Rio de Janeiro hoje a gente toca nosso primeiro ano presidente foi um ano onde a gente focou bastante na antecipação e aceleração de alguns investimentos com foco na segurança operacional para a gente poder prestar o serviço adequado essa passagem foi muito bem planejada e com toda a ajuda da SEDAI mas era um ativo que carecia de investimento ao longo do tempo então o nosso primeiro planejamento a gente olhou para o que era possível fazer em termos de plano de ataque e a gente já investiu nesse primeiro ano de operação cerca de 160 milhões de reais de um total previsto ser investido nos 35 anos da ordem de grandeza de 2 bilhões e 100 milhões então a gente já tem em 8% mais ou menos de um contrato de 35 anos nesse primeiro ano o que visou esses primeiros 160 milhões a gente tinha como objetivo tratar problemas sérios nas elevatórias elas paravam por falta de manutenção bomba conexão painel elétrico diversas situações até gerador a gente implantou porque de vez em quando a gente também tem algum problema de fornecimento sempre tratado com com a LAS mas do ponto de vista prático a gente tem um sistema de 24 horas 7 dias por semana que não pode parar então esse foi o foco do primeiro ano da companhia e a gente conseguiu já nessa primeira nesse primeiro ano ter um aumento de 20 a 30% de chegada por exemplo de esgoto na estação de tratamento da Barra da Tijuca esgoto esse que não ia para a estação não ia para a Etes e ela provavelmente extravasava em algum lugar então esse investimento de 2 bilhões e 100 milhões ele está alicerçado tentando dar uma resposta em qual é o plano de investimento da companhia em seis pilares um as elevatórias que eu comentei a outra a revitalização completa da estação de tratamento de esgoto da Barra da Tijuca expansão de água e esgoto do bloco como um todo e principalmente três obrigações que nós temos dentro do nosso contrato que são dragagem e revitalização do complexo lagunar são 250 milhões de reais previstos nós temos também coletores de tempo seco com 126 milhões de investimentos previstos e mais 305 milhões de reais previstos para as áreas irregulares senhor presidente quais são os municípios que a igua saneamento estão operando o ex região metropolitana do Rio Barra Recreio Vargem Jacareparta Jacarepaguá mais Miguel Pereira e Partido Alferes Barra de Jacarepaguá deve ser o filé como é que está Miguel Pereira Japeri a situação do água esgoto instalação está fazendo está faltando água como é que está isso então vamos lá muito boa pergunta oportunidade de a gente mostrar o trabalho que foi feito a gente tem uma relação muito próxima lá com os prefeitos tanto o André Português quanto o Juninho Bernardes não sei se é do conhecimento de todo mundo mas a região de Partido Alferes em especial tem um problema de estiagem histórica falta d'água principalmente de junho a outubro falta definitivamente faltava definitivamente água e nesse primeiro ano é o primeiro ano que a região não tem falta d'água nós fizemos investimento inclusive fora do plano inicial e a gente trouxe uma tecnologia nova uma estação de tratamento móvel que acoplamos a instalação existente aumentando a capacidade de fornecimento de água e resolvendo dentro do possível aquela falta que historicamente existia na região principalmente de Miguel Pereira então eu acho que esse foi o cartão de visita da Iguar na região serrana temos obviamente todos os desafios como os demais colegas aqui estão pontuando a gente tem um plano de expansão de esgoto a cobertura em Miguel e Patia da ordem de 4 20% ainda e vamos cumprir o contrato principalmente com bom planejamento de engenharia esse é um outro tema que eu queria trazer não dá no primeiro ano para você já começar colocando máquina e obra como eu até como munícipe gostaria você precisa fazer um projeto precisa licenciar com a licença você precisa de fato contratar mobilizar e começar a obra então para dar também um retorno em relação ao nosso planejamento agora se tudo der certo com as licenças tanto do complexo lagunar da dragagem quanto das primeiras bacias dos coletores de tempo seco estão em licenciamento se essas licenças saírem agora a nossa premissa é que sai até o final do primeiro semestre no segundo semestre a gente já tem máquina e equipamento em loco para começar as obras nas áreas irregulares a gente também participa desse mesmo grupo isso foi uma iniciativa nossa igual de procurar o prefeito Eduardo Paes estabelecer esse grupo que hoje é liderado pela Rio Águas pelo Vanderson e a gente tem feito uma discussão muito firme dentro dos critérios de área irregular quais são as prioridades para a gente de fato fazer o investimento de 305 porque 305 milhões você não faz num único ano a gente tem inclusive contratualmente 12 anos para fazer esse investimento e a gente queria trocando com o município alinhando as ações e os investimentos também por parte do município ter esse plano de ataque conseguimos aí então primeiras 21 áreas que montam 105 milhões dos 305 e estamos fazendo projeto projeto esse que deve ficar concluído agora no segundo semestre de novo se o licenciamento tudo der certo a gente no primeiro semestre de 24 já ter máquina e obra funcionando então do ponto de vista de investimento dos 2 bilhões e 100 milhões essa é a nossa lógica esse plano também apresentado e aprovado pela agência estamos em dia com o contrato e com a agência todas as obrigações contratuais por parte da Iguá estão sendo cumpridas então assim do nosso lado só reforçar a oportunidade de estar aqui tentar esclarecer temos feito isso bastante na região da Barra da Tijuca com a ajuda da Câmara Comunitária que tem nos recebido lá às vezes há o controverso às vezes há o debate mas é uma casa que sempre nos recebeu a gente teve a oportunidade sempre de trocar tivemos lá com a deputada Luciana algumas vezes em audiência pública inclusive Ministério Público Iné enfim sempre que convidados teremos o maior prazer de estar discutindo aqui com a sociedade ele falou presidente repete por favor quais são as comunidades que a Iguá está atendendo uma das comunidades que a Iguá está atendendo em conjunto com a Rio Mais comunidades é falou que tem investimento está sendo executado hoje que existe uma relação próxima com a Rio Águas e vocês já estão executando obras quer saber que áreas são essas porque na zona oeste não existe porque que Jacarepaguai na Barra existe temos 21 áreas selecionadas em projeto em planejamento de engenharia esse projeto ficando concluído no segundo semestre agora de 2003 tendo licenciamento a projeção é que a gente consiga no primeiro semestre de 24 iniciar essas primeiras obras das primeiras 21 áreas agora eu faço uma pergunta ao representante da Iguá a comunidade do terreirão tem obra ali não tem rede de esgoto a rede de água que tem lá é um quebra galho do morador já está em obra pela prefeitura através do Bar Maravilha Oeste será que a prefeitura vai ter que gastar o dinheiro e depois solicitar na justiça para vocês indenizarem o valor destinado das obras que a prefeitura está executando porque senão só no ano que vem se a obra já está sendo executada eu estive lá no terreirão a obra no terreirão já começou tem quase canal das taxas a obra lá já começou naquela comunidade ali então se a obra começou você está dizendo que até o licenciamento só no ano que vem entende-se então que a prefeitura vai gastar mais uma vez o dinheiro público ocupar e executar a obra de água e esgoto é só isso que eu queria a confirmação porque não tem projeto ainda aprovado pela comissão de meio ambiente da prefeitura tentando esclarecer a gente tem duas rubricas no nosso contrato uma rubrica do coletor de tempo seco nessa rubrica de 126 milhões nós temos uma bacia que é o canal das taxas que ela está sendo priorizada agora e deve ser licenciada agora no primeiro semestre e essa é uma das bacias que já teríamos caso o licenciamento seja dado máquina e obra no segundo semestre o canal das taxas onde a gente pega essa região a outra rubrica que são áreas irregulares ela vem com a expansão de água e esgoto também em várias regiões inclusive podendo passar por ali eu não estou com o planejamento aqui na minha mão mas enfim são duas rubricas que vão atacar o esgotamento e obviamente a expansão de abastecimento de água está bom seu presidente obrigado me deu me satisfeito está bom muito obrigado bom dia a todos quero convidar agora o presidente da Águas do Rio para que possa vir aqui esclarecer as perguntas da população qual a palavra o presidente por favor bom dia presidente meu nome é Alexandre Bianchini sou presidente da Águas do Rio tenho 35 anos no saneamento aliás eu gosto até de dizer que é mais de 35 porque meu pai teve a vida inteira dele de trabalho na CEDAI eu fui concursado na CEDAI fiquei 10 anos trabalhando na CEDAI depois eu optei por migrar para a iniciativa privada e continuo no saneamento até hoje eu hoje ontem à noite a gente sou bem tarde da empresa eu estava pensando sobre por que a gente está aqui hoje e de fato a gente lá dentro sente muito aquela coisa mas a gente está fazendo tanta coisa e não consegue ser reconhecido e a gente está passando por uma audiência pública o que nos trouxe aqui hoje quer que eu te responda não eu vou responder eu vou responder porque eu tenho humildade suficiente para isso tá bom é porque nós temos que melhorar tá certo nós temos que melhorar senão a gente não estaria aqui discutindo é isso e com toda humildade do mundo eu acho que nossa relação com essa casa tem que ser mais próxima nossa relação com os prefeitos tem que ser mais próxima e com a população principalmente para o serviço bem entendido eu não tenho o menor problema de admitir isso tá certo eu estive lá em Brasília agora semana passada sobre fui convidado lá para o marco para o novo o ajuste do marco legal de saneamento o evento que me deu muito prazer de ter sido convidado eu estava lá e a discussão toda passou por uma coisa que é muito importante e que a gente está discutindo aqui sobre a CEDAI empresa privada uma coisa que foi dita lá de forma assim muito contundente importante para todo mundo nós somos um país em que 35 milhões de habitantes não tem acesso a água tratada nós somos um país em que menos de 25% da população tem acesso ao ciclo completo que é o que? você captar água no meio ambiente tratar levar até o cliente o cliente consumir você coletar tratar e devolver para a natureza nas mesmas condições que você retirou só 25% da população tem acesso a esse ciclo completo completo e a conversa o tempo todo lá girou de que são necessários em torno para se cumprir a meta do saneamento em 2033 eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso tudo está presente? para cumprir essa meta em 2033 o Brasil precisa de 750 bilhões de reais de investimento e era consenso ali de que nem o público e nem o privado tem capacidade de fazer isso sozinho é por isso que quando eu olho e vejo essa discussão ainda de empresa pública ou empresa privada isso me traz uma angústia muito grande tendo trabalhado 35 anos no saneamento tendo estado na Eco 92 na época de faculdade ouvido e ter tido a esperança de que o Brasil ia mudar ver os 30 anos passarem e não acontecer nada e agora a gente começa a ver uma oportunidade da gente começar a fazer as parcerias públicos privadas é com muito orgulho que eu posso dizer para vocês aqui tem um representante da CEDAI está aqui com o Humberto com a Daniela com o Daniel com o Comura gente de muita capacidade de uma empresa que eu respeito muito e que a Águas do Rio respeita muito é essa parceria que vai tirar a gente do buraco que a gente está a gente tem problemas seríssimos de saneamento e a primeira primeiro passo primeiro passo que nós temos que fazer para admitir para resolver um problema é admitir que ele existe e foi isso que nós fizemos ontem à noite na empresa nós admitimos com humildade que nós temos que melhorar apesar de estar fazendo muita coisa eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez se o senhor permite me permitir senhor presidente devido ao horário que a gente precisa é da solução para a falta de água do esgoto vamos lá vamos dividir em três fases aqui os investimentos da forma que está sendo feito primeiro assim que assumimos eu me lembro que eu anunciei no primeiro dia de concessão na quadra da Mangueira que nós estávamos iniciando 100 obras de pequeno porte de grande impacto que seriam o que? para resolver pequenos problemas de forma rápida trocar uma bomba estender uma rede fazer isso fazer aquilo e eu me lembro que um dos repórteres me perguntou mas você está me anunciando uma obra de 50 pessoas eu falei assim olha 50 pessoas se uma delas for você você pode ter certeza que é a obra mais importante do mundo e então iniciamos essas obras e iniciamos a recuperação daqueles sistemas que estavam deteriorados todos sabem que de fato muita coisa estava muito equipamento de alta qualidade que se estivesse funcionando pleno traria uma coisa melhor para o Rio de Janeiro e a gente conseguiu de fato nesse primeiro ano com investimentos de 1,2 bilhões de reais recuperar muita coisa eu vou citar exemplos de recuperações que já trouxeram resultados que a gente sai da parte de promessa e vai para a realidade interceptor oceânico que sai lá do aeroporto Santos Dumont vai até o posto 5 de Copacabana 5,20 metros de diâmetro ele seria responsável por receber todos os corpos hídricos que atingiriam a Baía de Guanabara e as praias oceânicas do Rio de Janeiro essas chegadas nesse grande interceptor estavam sem as grades entrava lixo à vontade então uma seção de 5,20 metros de diâmetro estava com 70% da capacidade de ela ocupada por lixo nós tiramos o lixo todo fizemos todo um trabalho que foi visto pela população saíram de lá 2 mil toneladas de lixo de dentro daquele interceptor e hoje a gente já consegue ver bauneabilidade em certos momentos na praia de Botafogo na praia do Flamengo na Encerra da Glória recentemente essa semana nós tivemos um problema de língua negra foi muito noticiado 100 milímetros de chuva antigamente com 10 milímetros de chuva a gente tinha língua negra hoje já conseguimos segurar até 50 milímetros por quê? porque o interceptor oceânico está exercendo a função dele uma obra que a CEDAI fez em 1970 e que você para para pensar hoje se essa obra não tivesse sido feita está lá e agora está funcionando a estação da Alegria a estação da Penha a estação da Pavuna todas elas estão praticamente recuperadas estamos avançando muito na questão de esgoto Lagoa Rodrigo de Freitas alguém passa na Lagoa Rodrigo de Freitas hoje vê a água estando eslúcida a volta dos animais a volta da fauna toda recuperada recuperando o mangue em volta isso tudo com o quê? o ativo estava lá só que quem operava as bombas quem cuidava daquilo ali eram os donos dos quiosques nós assumimos no primeiro dia trocamos tudo por isso aquilo melhorou isso questão de esgoto questão de água nós já levamos água tratada com cano na frente da casa de 250 mil pessoas a gente levou água no Pavão Pavãozinho nas comunidades do Rio de Janeiro casa de Dona Rude uma das pessoas que mais me emocionou nesses 35 anos que eu tenho de saneamento nós levamos água até a casa dela de uma pessoa de 62 anos que mora a menos de um quilômetro do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro que é Ipanema que jamais tinha tomado um banho de chuveiro dentro de casa nós instalamos o chuveiro instalamos a torneira para ela e estamos trabalhando nas comunidades do Rio de Janeiro nós temos que investir nós temos 1,2 bilhões de reais para investir em 5 anos nas comunidades do Rio de Janeiro nós contratamos nós temos hoje 8 mil profissionais na Águas do Rio 4.500 profissionais foram contratados em comunidades do Rio de Janeiro temos que avançar muito ainda em abastecimento de água na Baixada Fluminense temos muito para fazer em São Gonçalo senhor presidente desculpe interromper mas devido ao horário como é que está sendo feito os municípios com dificuldade falta de água e a questão do esgoto é isso que a gente quer saber o que já fez é obrigação para prestar o serviço com qualidade agora a gente precisa entender onde não está sendo bom para poder ficar bom o que precisa ser feito é isso que a gente quer saber é isso que a gente quer saber é que eu estou na sequência da população também não sei se você me desculpe presidente daqui a pouco tem que entregar o plenário vamos ao que interessa para a população o tema do saneamento está com meu coração eu não consigo as vezes eu me estendo vamos lá 5 reservatórios da Baixada Fluminense já foram recuperados e a gente está avançando a gente está conseguindo com a recuperação dos sistemas existentes já diminuir a quantidade de água que a gente disponibiliza para a zona sul do Rio de Janeiro transferir para a zona norte e para a Baixada Fluminense inclusive tem uma ata do SFA que é o sistema de controle de todo esse sistema onde durante um período que estava uma crise em função de um problema normal que pode acontecer com a CEDAI como pode acontecer com o problema de energia que muito calor que estava no Rio de Janeiro na época nós tiramos nós votamos a favor de reduzir a vazão da zona sul do Rio de Janeiro para destinar para a Baixada Fluminense exatamente por isso fizemos isso a partir de São Gonçalo estamos restabelecendo o diálogo de uma forma muito mais intensa tivemos uma uma audiência pública lá também durante 5 horas e meia os municípios que estão carentes faltando água constantemente é questão de o que está sendo feito para resolver estamos investindo em reservatórios em adutoras em redes são já foram 170 km de rede mas de imediato população falta água o que você faz para resolver o problema da população que está sem água nós temos hoje uma forma de investir estender rede faltou água o que a população tem vamos até o local como aconteceu a moça de japeria que falou a gente já investiu 160 km em rede de água por favor por favor não é com a palavra a gente precisa da solução a gente vai continuar investindo em rede de água vai continuar investindo na recuperação dos sistemas a gente vai atender a população toda senhor presidente serão quantos municípios hoje são 27 municípios nós vamos ter até o quinto ano de concessão 9,7 bilhões de reais de investimento até o décimo ano de concessão as obras que foram feitas o cronograma já foi apresentado para a Genersa já foi apresentado para a Genersa e nós vamos enviar essa semana ainda para vocês então está bom quer fazer alguma pergunta algum deputado quer fazer alguma pergunta para a Coturria o Léo por favor o Léo o Léo por favor o deputado Léo com a palavra boa tarde mais uma vez boa tarde presidente primeiro quero te parabenizar pela condução da audiência pública quero primeiro lamentar a ausência do presidente da Genersa aqui nessa audiência tão importante mas quero também valorizar querido Robson da Genersa que está aqui presente para poder nos responder todas as nossas dúvidas e questionamento e quero presidente sugerir ao senhor para que use o instrumento que essa casa tem para poder convocar o presidente da Genersa aqui para ele prestar exatamente o esclarecimento que muitas das vezes a gente não tem e não querendo aqui desfazer da figura do Robson pelo amor de Deus mas o presidente da Genersa ele tem que estar aqui ele foi colocado foi colocado numa votação para ser conselheiro da Genersa foi aprovado e aqui eleito pela essa casa então ele mais do que justo ele vinha aqui dar satisfação aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então por gentileza use o instrumento que tiver que usar para poder convocar o presidente da Genersa que ele esteja aqui presente para prestar os devidos de esclarecimento que a gente tem que é normal eu quero primeiro a gente precisa entender ter o equilíbrio para a gente fazer um grande debate primeiro respeitando a empresa CEDAI e todos os servidores uma empresa que tem uma história no Estado do Rio de Janeiro uma empresa que prestou que prestou na ponta o abastecimento de água e que hoje vem prestando na verdade na distribuição de água para as concessionárias e a gente também tem que ter o cuidado de também não achar que as empresas concessionárias que chegaram e demonizar também todo o serviço que também vem colocando no Estado do Rio de Janeiro através de uma concessão que eu fui a favor e eu não tenho aqui vergonha nem medo de assumir isso uma coisa eu sei a favor de uma concessão e outra coisa eu concordar com o serviço que hoje atualmente vem prestado pelas concessionárias uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então eu tenho visto ouvido todos falarem e mais ou menos o problema é muito parecido com Águas do Rio Iguá Rio Mais e eu sou morador de São João de Miriti a minha cidade é uma cidade que ela é complexada porque nós somos 56 morros dentro de um território de 34 km e meio e logicamente a água para subir no morro ela precisa ou da gravidade ou acesso de alocamento da água levada por bomba e o serviço que já lá na CEDAI quando ela era detetora do serviço era um serviço realmente que nós tínhamos muito problema e todo verão principalmente quando o consumo de água aumenta muito a gente tinha muita reclamação mas e aqui presidente da Águas do Rio Bianchini eu nunca tive tanta reclamação do abastecimento de água como eu tive nesse verão nunca tive e aqui eu estou sendo completamente isento independente das minhas opiniões das minhas convicções não quero aqui acabar com a empresa mas também não quero que a gente fique eu como representante da população que me escolheu para estar aqui todo dia nas minhas redes sociais recebendo diversas críticas de lugares onde na minha cidade São João de Miriti nunca faltou água e o principal objetivo que eu lá atrás apoiei a concessão foi por conta do saneamento a minha cidade São João de Miriti tem 0% do esgoto tratado 0% e a gente sempre escuta que o estado não tem capacidade que a empresa não tinha capacidade de fazer os investimentos para fazer o esgoto então o principal objetivo era o que? fazer o saneamento o abastecimento de água era deficitário mas conseguia-se de um jeito ou do outro resolver ali um problema pontual que existia e eu também sei que a empresa também em um ano e meio de operação não vai resolver todos os problemas de contrato que ela assumiu na concessão então eu tive em loco com o responsável da empresa Águas do Rio que está ali doutor Luiz Fabriano esteve em loco comigo porque muitas das vezes as pessoas não acreditam no que a gente está falando eu estava reiterando para ele está faltando água e ele foi em loco com a sua equipe e realmente conseguiu ali enxergar que não existia realmente abastecimento de água pior do que isso foi que nesse mesmo local onde faltava água 20, 30 dias a empresa Águas do Rio teve a capacidade e a coragem de colocar hidrômetro furando a calçada das pessoas colocando hidrômetro onde não existia água que é pior ainda e falei isso na audiência pública aqui na outra então doutor Fabriano o doutor Bianchini pergunto ao senhor como está o planejamento da empresa Águas do Rio são dois pontos do abastecimento de água melhoria do abastecimento de água eu vou falar aqui pela Baixada Fluminense mas também principalmente pela minha cidade São João de Miriti e o cronograma para começar o saneamento que é tão importante que é o objetivo principal da concessão para fazer o saneamento na Baixada e em São João de Miriti são duas perguntas e aqui reiterar mais uma vez a presença e a cobrança presidente a genesa na fiscalização das concessões que foram feitas pelo estado do Rio de Janeiro tá bom? Obrigado na questão de água como estão ouvindo? na questão de água como eu falei a gente continua na tocada de investir em reservatórios investir em bombeamento investir em substituição de rede avançar tecnologicamente para tentar buscar soluções que vão trazer realmente estabilidade no abastecimento de água isso é uma coisa na questão do esgoto a concessão foi feita como você mesmo citou lá atrás e a outra empresa por mais que uma parte da empresa seja a Egeia e que é controladora hoje da Águas do Rio ela não é totalmente nossa 51% é da Egeia então esse contrato ainda não foi assinado não foi assim não teve ordem de início então quando tiver vai ser uma empresa apartada da Águas do Rio ela não tem conexão com a Águas do Rio no contrato da Águas do Rio o esgotamento sanitário de São Jornal de Miriti não consta então usa o instrumento que a comissão tem para convocar o presidente da Egeia aqui Egeia Brasil já que o saneamento de São Jornal de Miriti é de uma empresa que tem ligação com a Águas do Rio mas a Águas do Rio na concessão que ela ganhou do estado ela é do abastecimento de água convoca-se o presidente da Egeia Brasil para ela poder explicar quando ela irá dar início ao objetivo principal que é o saneamento do Sinal de São Jornal de Miriti acho que é isso não está sob a responsabilidade da Águas do Rio não está sob a responsabilidade da Águas do Rio é outra empresa outro CNPJ outro CNPJ então quem é o responsável por esse CNPJ presidente não tem essa empresa não está instaurada ela não está trabalhando ela não tem ordem de início você mesmo disse deputado não tem autorização para trabalhar tem hoje não tem contrato então nós temos que evoluir nesse tema já nos interessa vamos evoluir nesse tema não tem problema hoje não tem contrato então a gente precisa o presidente avançar nessa questão porque se o objetivo principal era o saneamento esse objetivo ele se perde porque o abastecimento de água como eu já falei ele era deficitário na minha cidade São João de Miriti controlada e distribuída pela cidade naquele momento e continua sendo deficitário pela Águas do Rio no caso então a gente precisa entender e encontrar a solução para o principal objetivo que é o saneamento que é o o grande o grande problema da cidade de Miriti que 0% entendi deputado mas quando eles ganharam o lote para prestar o serviço é a água e esgoto não, não, não só água não é? só água Miriti só água ah é? é só no meio do santo tá bom deputado Léo pode continuar acabei de interrompendo não, não, foi só isso olha existem instrumentos no contrato também que podem fazer com que haja adesão e essa parte do esgoto passe a ser responsabilidade da Águas do Rio teria problema nenhum para nós entraria no mesmo cronograma que é a primeira parte até o quinto ano e até o décimo segundo ano com 90% do esgoto coletado tratado com rede separadora que vai perfazer um total de investimento 19 bilhões de reais se for o caso de aderir a Águas do Rio não teria problema nenhum também para nós mas por que não foi feito isso? foi antes da gente assumir disputou um leilão que a gente não participou da composição do BNDES agora eu sei não, mas a questão pelo que eu entendi é que o saneamento que foi feito lá atrás pela Egeia e pelo município de São de Miriti ele não teve o contato assinado é isso? é isso então oi? ele não é o projeto do BNDES está apartado não foi considerado a parte de esgoto em São de Miriti então 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 o 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 não está nem na CEDAI nem em lugar nenhum não está em lugar nenhum não está em lugar nenhum São de Miriti está nascada então paga o preço São de Miriti então está na lua não está em lugar nenhum é o mesmo problema de Maricá Maricá não está na prefeitura? o esgoto? Maricá está então já foi colocado antes da concessão exatamente aqui a gente tem que buscar a solução eu também eu concordo então vamos lá qual é a solução que a gente pode dar e encaminhar para a gente colocar São João de Miriti que tem o principal objetivo do saneamento para a gente poder resolver essa questão burocrática de contrato deputado o que tange o contrato de concessão se tiver que assumir a parte de esgoto nós assumimos não tem problema deputado Léo agora tem que ver juridicamente isso como é que funciona como é que você cancela esse contrato e adere a Águas do Rio ver os trâmites para isso deputado Léo Vieira para mim aqui nessa audiência pública é uma novidade que eu acho que é para todos os deputados e para a população também que até então todo mundo achava que São João de Miriti água e esgoto é com a Águas do Rio então Léo você que é São João de Miriti estou com você pode contar comigo conta com a comissão a população não pode pagar esse preço então esgoto lá você falou que esgoto lá é zero é zero é zero então está explicado então precisamos de movimentar e ajudar a cidade de São João de Miriti a decisão que for tomada a gente vai aderir a gente está aqui para ajudar e vai o que for decidido a gente está no contrato Genesa a Genesa eu vou passar para a Genesa agora eu tenho que se concluir a Genesa por favor coloca como pauta principal esse assunto para que a gente possa dar solução nessa questão burocrática de contrato para que Águas do Rio possa assumir e fazer o saneamento que é o principal objetivo com certeza presidente eu me dou para o satisfeito eu vou passar a palavra agora depois nós vamos falar vou passar a palavra agora lamento também ô Robs você é uma pessoa que sempre atendeu a comissão com maior presteza mas eu quero também aqui manifestar de forma negativa a não presença do presidente seria muito importante que ele estivesse presente sabe enquanto a gente vê que o presidente submite estar presente em uma audiência pública tão importante e não deu nenhuma justificativa eu pelo menos como presidente da comissão eu não recebi nenhuma justificativa do presidente porque ele não pôde estar presente então o que você acha ô Robs disso tudo que nós ouvimos aqui hoje inclusive essa novidade para mim agora de imediato pelo presidente Águas do Rio que eu não sabia disso se você sabia disso que São João de Meriti não tem nenhuma empresa responsável pelo esgoto só pela água então você está com a palavra para que eu possa explicar e pedir também a Generso ô Robs para que possa ser o órgão responsável pelo contrato que possa realmente entrar em campo que possa atuar porque até então ô Robs a Genersa até hoje presente data multou alguma dessas concessionárias em algum momento caso multou envia para a gente para a comissão porque até então eu vejo falta de água acontecendo a questão do esgoto mas eu não vi ainda nenhuma atuação da Genersa com relação a fiscalização atuação mutando agindo então assim eu acho que passou da hora da Genersa entrar em campo em nome da população então por favor está com a palavra vamos ver oi bom dia presidente Jaria bom dia todos os deputados presentes na mesa representantes do ministério público aqui o pessoal das concessionárias todos os presentes bom dia falar por último é uma responsabilidade grande um peso grande porque a gente escuta tanta coisa e aí a gente fica até preocupado em fugir alguns detalhes natural é importante para iniciar minha fala presidente primeiro explicar qual é o papel realmente de uma agência reguladora o que é a Genersa o que é qual é o papel da Genersa isso é fundamental é importante para que todos entendam e aí até para poder cobrar as coisas de quem é realmente o responsável o papel da agência reguladora ela surgiu quando da lei da criação das leis das concessões então a agência reguladora ela serve para fazer a regulação a mediação entre o poder concedente quem concede o serviço quem quer conceder o serviço e quem ganhou o procedimento licitatório para realizar aquele serviço então a agência reguladora isso é qualquer situação de agência reguladora ela recebe um contrato pronto que ela não participou porque a agência reguladora é condição importantíssima ter uma independência no processo então apesar da agência reguladora a Genersa ser um órgão ligado ao governo do estado do Rio de Janeiro então o órgão do governo do estado a Genersa de certa forma tem uma independência para atuar tem independência para atuar nessa questão contratual e a atuação de uma agência reguladora é uma atuação técnica atuação totalmente técnica em cima daquilo que foi escrito do que foi a regra então eu costumo inclusive estou acostumado já a falar e tentar explicar essa situação onde quer que eu participe em palestras em audiências que eu já participei em municípios é muito importante as pessoas entenderem o papel da agência da agência reguladora e eu costumo brincar dizendo que é mais ou menos um cara a crachá aí o soldoso Paulo Silvino a gente olha o crachá que é o contrato e vai ver se aquilo está sendo cumprido pela concessionária então esse é um papel da agência reguladora então tem muitas coisas que estão escritos lá que não eu repito não foram escritos pela agência reguladora a agência reguladora não participou desse processo eu sei que teve até alguém aqui que falou sobre essa questão eu até anotei aqui mas foram tantas as pessoas a agência não participou desse processo mas tem o papel de fiscalizar para ver se aquilo que está sendo feito na ponta de fato está de acordo com o contrato então muitas das vezes as pessoas me perguntam assim já me perguntaram ah mas você acha que é justo fazer a ligação de hidrômetro onde não tem água bem eu não posso responder isso como minha opinião pessoal então geralmente quando me perguntam isso eu estou representando uma agência eu estou representando a câmara técnica de saneamento no qual eu sou o gerente então a minha resposta tem que ser técnica e a resposta de um gerente de saneamento de uma agência reguladora é dizer o seguinte está cumprindo o contrato porque o regulamento de serviço que é um decreto estadual permite que isso seja feito estou só citando um exemplo então assim muitas das vezes eu entendo a ansiedade entendo a população mas infelizmente a atuação da agência é uma atuação extremamente técnica com relação a essas questões todas relacionadas aos problemas na ponta de coisas que não tem acontecido de coisas de falta de água de coisas relacionadas ao hidrômetro sendo instalados e mal instalados a recomposição da pavimentação esse tipo de coisa a gente pode deve atuar nós temos agora recentemente o presidente inclusive fez questão de dar publicidade a isso através de uma portaria foi publicado quatro equipes de fiscalização para atuar e efetivamente atuar não que não existia antes mas ele fez questão o presidente fez questão de colocar isso através de uma portaria para dar inclusive o nome dos técnicos que estão participando quem é o coordenador então são quatro equipes que estão direto 24 horas inclusive nos finais de semana de plantão nos finais de semana e feriados para atuar nessas questões tem feito isso hoje inclusive a equipe está na rua esteve na rua inclusive na quinta-feira ponto facultativo eu estou citando como um exemplo até em atendimento a equipe esteve lá em Nova Iguaçu ontem voltaram em Nova Iguaçu a equipe já esteve em São Gonçalo também ou seja temos equipe para atender essas necessidades essas coisas mais essas coisas elas também precisam chegar elas chegam a agência muitas das vezes até já começa o nosso dia cedo no Bom Dia Rio através do Fachel depois essas coisas essas demandas acabam chegando às vezes chegam pela nossa ouvidoria mas elas precisam chegar e a gente sempre parte para atuar então assim eu quero deixar a agência então a disposição dos senhores deputados e até da população posso aqui disponibilizar o meu contato inclusive contato telefônico e-mail e tudo mais para fazerem os contatos com a agência e nós vamos registrar essa a ligação a demanda vamos tratar a demanda vamos ao local inclusive se for necessário para poder ver porque muitas das coisas que foram mencionadas aqui geralmente quando chegam essas demandas elas chegam são coisas pontuais e que a gente tem que entender entender inclusive o contexto que ela está inserida então é assim que nós atuamos então nós temos lá uma equipe que nós vou falar também vou falar também a respeito dos documentos eu anotei aqui bem com relação presidente desculpa a ausência do presidente eu quero só deixar registrado que a Genessa não está hoje aqui representada somente pela minha pessoa o presidente não deixou de dar importância a esse evento muito pelo contrário ele reconhece a importância do evento acho que quando ele me designou para estar aqui representando a agência sentado aqui a mesa compondo a mesa é porque ele entende que eu sou o gerente da Câmara Técnica de Saneamento então eu sou o técnico responsável para estar aí mais atuante e talvez até esclarecendo questionamentos que ele enquanto presidente e aí ele tem muito mais atribuições talvez tivesse um pouco mais dificuldade mas eu não estou aqui sozinho a agência também está representada pela sua assessora de relações institucionais doutora Renata Pompas está aqui o nosso assessor de comunicação está aqui a representante da ouvidoria da agência também eu estou aqui acompanhado hoje do coordenador do contrato que a agência tem com a FIP com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas que foi contratado uma obrigação contratual a FIP também é importante a gente falar um pouquinho sobre o papel da FIP a FIP tem um papel importantíssimo de apoio à Genersa então quando as pessoas falam e aí o o Miguel inclusive na sua fala quando ele demonstra aí a preocupação da agência ter a capacidade ou não de dar conta dessa fiscalização e tudo mais eu aqui abro um parêntese a agência se capacitou continua se capacitando para esse enorme desafio aumentou a sua equipe criou procedimentos fez o concurso público estamos aí prestes a receber os concursados e temos além disso a agência tem diversos outros apoios tem diversos outros apoios alguns inclusive previstos no contrato no contrato de concessão como por exemplo o apoio do comitê de monitoramento importante recém recém reconstituído foi feita a primeira reunião do conselho de monitoramento agora recentemente temos um presidente provisório que já começou a atuar em cima do regimento interno do comitê de monitoramento e o comitê de monitoramento é importantíssimo para 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 concessão como um todo mas também no apoio a agência nesse papel importante que a agência tem temos o conselho de titulares que inclusive tivemos a primeira reunião do conselho de titulares agora a segunda reunião do conselho de titulares robson robson por favor vamos focar inclusive só um minutinho deputado robson esse caso de são joão de meriti me causou espécie estranheza de não estar contemplado no que tange o saneamento existe a possibilidade de editar o contrato incluir o esgoto para que a população não fique prejudicada possibilidade sempre existe deputado eu que falo mas é uma coisa que precisamos de resolver inclusive a audiência pública presidente da Águas do Rio aqui eu não sei mas a gente precisava de não deixar a população de São José do Meriti prejudicada e que pudesse ter seu legítimo saneamento conforme outros municípios quando o deputado falou para mim que lá tem zero tratamento de esgoto eu fiquei espantado mas está explicado o porquê então eu gostaria de sugerir a empresa a Genessa que pudesse estar vendo a possibilidade de editar o contrato e fazer um aditivo incluindo esgoto São João de Meriti o que você acha dessa ideia? acho perfeito a possibilidade deputado respondendo a possibilidade sempre está presente mas é por isso que é importante explicar o papel da agência essa questão ela tem que ser tratada pelo poder concedente nesse caso hoje representada pelo governo do estado a agência é reguladora podemos levar o problema sim está registrado evidentemente eu estou fazendo parte aqui da audiência nós vamos levar o problema mas essa questão a não contemplação do esgoto em São João de Meriti foi o que eu falei no início da minha fala quem fez essa modelagem responsável por isso não foi a Genessa foi o governo do estado através de quem ele contratou a BNDES mas a Genessa sendo fiscal do contrato não viu isso que São João de Meriti não tinha esgoto não isso não é o papel isso não tem nada a ver com a fiscalização do contrato deputado não tem? não porque olha só se o contrato diz que essa não é obrigação a gente não tem o que fiscalizar o que não é obrigação prevista no contrato então o esgotamento sanitário na região a gente não fiscaliza porque não é obrigação contratual da agência entendeu? se fizer parte agora se ela for incluída conforme a sua sugestão dentro do contrato de concessão a gente a Genessa então passa a figurar como fiscal também do esgoto lá no município você entendeu? eu vou passar a palavra para o deputado Douglas Ruas quer fazer uma palavra deputado? presidente só para contribuir com essa discussão do município de São João de Meriti do nosso deputado Léo Vieira o poder sedente e isso eu venho falando nas outras reuniões é o município não é o governo do estado não é a Genessa cabe aquela municipalidade decidir o que fazer o meu colega aqui Renato Machado bem colocou que Maricá tomou a decisão de ficar com saneamento e conceder apenas o serviço de distribuição de água potável então no caso de São João de Meriti para contribuir seria essa posso aproveitar a palavra para dirigir algumas perguntas? só a Genessa concluir depois os deputados vão poder falar por favor Robson presidente mais uma coisa só para não ficar sem resposta com relação a questão do cronograma de investimento planos de ação e tudo mais isso é público e transparente deputado vamos só ressaltar o seguinte a comissão que o senhor preside ela fez uma solicitação à Genessa de uma série de documentos a Genessa respondeu isso inclusive através de um ofício 360 em 20 de março disponibilizando todo o material foi feita uma solicitação após a última reunião na semana passada de complementação da documentação a Genessa novamente encaminhou através de um ofício da presidência número 18 agora no dia 10 de abril toda essa documentação mas independente dessa remessa presidente por determinação inclusive do presidente Rafael desde o início essas informações elas constam dentro do site da agência quer dizer qualquer um que entrar dentro do site da agência vai conseguir ter acesso a esse plano de ação a esse cronograma de investimento os processos os processos sei o sistema eletrônico de informações eles estão abertos então qualquer cidadão pode fazer pode ter acesso e poder ver o que está sendo proposto pela concessionária os valores estão sendo propostos as localidades estão sendo propostas então tudo isso então isso deixa eu deixar claro isso está disponibilizado isso não é nenhum segredo isso não é fechado o que vai do cofre então mesmo não tendo ainda a aprovação ainda da agência em alguns casos isso está disponibilizado já está disponibilizado então é só importante a gente fazer essa essa ressalva bem é isso agora eu estou eu acho que se fugiu alguma coisa Robson 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 a questão do município que foi citado aqui pelo presidente da Rio Mais de Pinheiral qual é a solução transitória para o caso e eu fiz uma solicitação que em vez de ser dez casas que fossem indeterminadas e que a população daquele município pudesse ter sua situação resolvida então você como a Genesa representando quero te ouvir com relação qual é a questão vamos lá desculpa a minha explicação vai ser um pouco técnica essa questão é relacionada ao município de Pinheiral primeiro a gente tem que entender que o município de Pinheiral através do seu código de obras através do seu código lá de posturas prevê que para licenciamento de qualquer construção tem que haver o tratamento primário que é fósseis filtros então isso já é uma obrigação prevista na legislação municipal então isso se for atendido por si só se for atendida a legislação municipal o problema está resolvido se cada um fizer o que está previsto na legislação municipal que é fósseis filtros ela pode ser ligada na rede por enquanto porque isso evidentemente isso vai avançar a gente futuramente nós vamos ter a rede separadora lá no município vai ter o tratamento mas por enquanto enquanto isso não acontece uma vez atendido o que está previsto na legislação municipal está resolvido o problema joga na galeria de águas pluviais e estaria resolvido o problema bem o que que precisa para ser feito isso criou isso ali um grande impasse porque a prefeitura depois que a concessionária entrou disse agora que temos a concessionária eu não vou fazer mais a concessionária depois que entrou falou bem se não tiver o mínimo eu não posso lançar e realmente não pode porque é um crime ambiental então nós estudamos uma forma em reuniões com a concessionária diversas reuniões nós tivemos presente inclusive também lá no município com a sua participação deputado só nos trouxe esse problema nós achamos uma solução que seria uma solução provisória conforme eu falei até que a solução definitiva da rede separativa seja implantada lá para o caso de Pinheiral inclusive ontem tivemos mais uma reunião essa proposta aí do 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 o presidente da companhia para tratar essa demanda que está reprimida ou seja essa quantidade que já está lá te solicitando esperando para que seja para que seja feita a sua ligação e poder entrar no seu tão sonhado tão sonhado a casa própria é a gente pode imediatamente resolver agora a situação definitiva definitiva ela já foi encaminhada à casa civil que é quem representa por delegação ou ou o concedente ou titular do serviço que bem dito pelo deputado são sempre os municípios mas os municípios fizeram um instrumento que delegaram essa representação ao governo do estado por isso que foi concedido pelo governo do estado esse assunto foi levado para então esse processo está tramitando na casa civil que é o poder concedente então para poder então fazer um termo isso vai ter que ser feito um termo entre as partes poder concedente município que é o delegatário a concessionária e a agência como intermediário mas isso essa alteração ela tem que ser feita pelo poder concedente então esse assunto ele foi levado o processo está inclusive na casa civil para para ser analisado e dar sequência ok obrigado robson agora eu quero aqui agradecer a presença dos três promotores de justiça a senhora Renata Cossati José Alexandre Maximino e vou passar a palavra agora para o Thiago Veras Thiago você está vendo toda a situação da audiência pública a população pelo que nós estamos vendo continua com a precariedade atendimento a falta de água o aumento no valor da tarifa a questão do esgoto alguns municípios que o morador vai lá paga a taxa de instalação de esgoto e não tem o serviço prestado então é de suma importância a presença do Ministério Público aqui hoje eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e dizer que um dos desdobramentos dessa audiência pública eu acho que é entendimento de todos os integrantes da comissão é o Ministério Público para ajudar a gente e a população nesse sentido porque está um jogo de empurra um joga para a Prefeitura a Prefeitura joga para a Genersa a Genersa o contrato não é meu não tem autonomia para isso então quero ouvir o senhor por favor e ajuda a gente ajuda a população é o que mais preciso boa tarde a todos cumprimento o deputado presidente deputado Jair Oliveira parabenizando por essa oportunidade da audiência pública falar que essa questão do abastecimento de água potável ela engloba diversos direitos fundamentais o próprio direito à vida sem a água não há vida direito à saúde direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado temos também o direito dos consumidores como foi falado pela população pelo senhor a questão da modicidade das tarifas do equilíbrio econômico financeiro do contrato tudo isso está dentro das atribuições do Ministério Público tramita por diversas promotorias espalhadas por todo o estado diversos procedimentos diversas ações civis públicas taques que são termos de ajustamento de conduta nos quais o Ministério Público procura com o poder concedente e com as concessionárias resolver todos esses problemas que foram tratados aqui nessa audiência pública a gente pode citar como exemplo uma ação civil pública que foi ajuizada pela promotoria junto com a defensoria pública que visa a regularização do abastecimento de água durante a pandemia e pós pandemia em toda a capital nós temos o TAC do Comperge que foi feito com a ajuda dessa casa legislativa fizemos uma audiência pública e debatemos o TAC do Comperge naquele TAC nós obtivemos valores para financiar o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Segurança Hídrica do Estado do Rio de Janeiro obtivemos valores também para a restauração florestal de mais de 5 mil hectares a gente sabe que a manutenção das nossas nascentes a preservação ambiental para a gente conseguir quantidade e qualidade de água é imprescindível para essa questão da segurança hídrica a gente sabe que o consumo e as relações humanas estão modificando nos últimos anos então para toda a solução desse problema de abastecimento de água o que o Ministério Público vem propor aqui hoje é uma atuação conjunta resolutiva da sociedade civil hoje ouvindo aqui a academia a associação de moradores a gente vê o controle social e o regime democrático se manifestando o protagonismo dessa casa legislativa é imprescindível para o Ministério Público obter subsídios para instruir os seus procedimentos e os seus processos judiciais o objetivo do Ministério Público atual é o Ministério Público resolutivo a gente tenta ouvir todos esses atores sobretudo a população que é destinatária do serviço do Ministério Público encontrar e diagnosticar esses problemas e a partir daí conversar com o poder legislativo com o poder executivo e tentar chegar num acordo com o poder concedente sobretudo os municípios que são os titulares desses serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e os concessionários que obtiveram por meio de contrato a obrigação de realizar esse serviço público então o que o Ministério Público vem propor nesse primeiro momento é a tentativa da celebração de um TAC um novo acordo com a CEDAI a gente já expediu recentemente um ofício nesse sentido chamando a CEDAI para conversar seja em relação a essa ação civil pública que está em andamento seja em relação a outros procedimentos que tramitam no GTT Segurança Hídrica órgão do qual assumi a coordenação agora e também por outras promotorias espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro apesar da independência funcional e dessa capilaridade de cada município ter um promotor com atribuição em meio ambiente consumidor patrimônio público a gente tem no Ministério Público também o princípio da unidade então o que a gente está buscando com a ajuda dos promotores naturais e hoje a gente agradece aqui o doutor José Alexandre a doutora Renata é atuar em conjunto tentando resolver esse problema que é histórico e por isso mais uma vez a gente se coloca à disposição da população todos os problemas que foram tratados aqui foram devidamente registrados serão encaminhados para os promotores naturais e serão considerados nessa tentativa do Ministério Público de celebração de um TAC sobre esse assunto a fiscalização desses contratos é imprescindível sem uma regulação forte independente sobretudo por parte da Agenersa é quase impossível a gente conseguir a prestação de um serviço público adequado a Agenersa não pode se deixar cooptar por aquilo que a doutrina chama de teoria da captura então a Agenersa tem que estar forte independente cobrando as metas que foram estabelecidas e devem ser estabelecidas pelos concessionários a gente sabe que o novo marco legal de saneamento básico estabelece a universalização desse serviço público essencial de maneira que até 99% da população seja abastecida com água potável até dezembro de 2033 a única forma da gente conseguir verdadeiramente essa universalização que já está no papel há muito tempo e a gente não consegue colocar na prática essa união de esforços por todos esses atores meu tempo já está acabando eu agradeço a vossa excelência a oportunidade e peço se o doutor José Alexandre quiser falar rapidamente só para complementar sobre o entendimento do promotor que está na linha de frente na ponta recebendo também a demanda dessa população mais uma vez agradeço a atenção obrigado José Alexandre por favor promotor de justiça com a palavra fique à vontade obrigado pela presença boa tarde boa tarde excelentíssimo presidente aqui um cumprimento os demais ilustres excelentíssimos deputados meu colega de mesa doutor Tiago senhores e senhoras bom eu pautei aqui para não cansá-los em quatro pontos aqui a minha intervenção a senhora Suiá tocou num ponto que eu considero sensível e que desde as audiências anteriores promovidas por essa casa deputado Luiz Paulo deputado Lucim agora com vossa excelência a gente já vinha batendo que é o plano diretor de investimentos prazo de 18 meses e não basta ser um plano diretor feito por um critério meramente empresarial não nós sempre enfatizamos e está na lei isso que ele tem que ser compatível com o plano municipal de saneamento e o plano de bacia hidrográfica por que que alguns municípios a montante da captação do Guandu tem cinco anos e outros doze por que? porque precisa despoluir o manancial de abastecimento público que atende nove milhões de pessoas então esse plano diretor de investimento ele tem uma lógica socioambiental por trás dele e aí o que eu estou vendo hoje nessa audiência é fruto do que a gente vem cobrando nos últimos dois anos e infelizmente as empresas diziam calma no momento oportuno calma no momento oportuno calma no momento oportuno por que a semelhança do que foi feito com o Pedui com a equipe do doutor Jaime Lernia Francisco Jaime Lernia e com o Vicente Loureiro não foram disponibilizando os produtos intermediários para a sociedade poder ir opinando então essa é uma crítica que faço foi dito aqui pela Genersa e que vai disponibilizar as cobranças de vossa excelência que o plano diretor de investimentos dessas companhias seja de pronto disponibilizado para consulta e aí eu faço um link com uma lei que foi aprovada por essa casa a lei 9.370 de 2021 PL de autoria do deputado Carlos Mink que prevê mecanismos de transparência na página da concessionária na página da agência reguladora e na página concessionária eu até para não ser leviano consultei nesses últimos dias e não estou encontrando as informações previstas no artigo 2º que fala inclusive se a gente é um deputado de metas de diagnóstico não estou encontrando isso e não estou verificando o cumprimento da lei 9.370 de 2021 como estou falando hoje representando aqui cobrando pela minha promotoria que abrange Piraí e Paracambi a minha crítica fica também nesse sentido e vou cobrar isso da concessionária controle social e transparência acho que o presidente da Genersa falou isso acho que essa casa tem que cobrar sim independência acompanhei isso em relação a CEDAI ao plano de contingência a Genersa junto com o Ministério Público cobrou um plano de contingência para o enfrentamento da pandemia o professor Alexandre Pessoa aqui nos ajudou uma ajuda incomensurável e por último e até fazendo aqui um link com a fala do deputado Renato Machado me preocupou um ponto dessa audiência aqui que são a questão das áreas irregulares eu tenho aqui acho que se eu ler vai cansá-los mas só fazendo um breve apanhado nas consultas públicas do BNDES eu em três ocasiões falei eu só estou vendo rubrica para as áreas irregulares não urbanizadas em relação a capital o que será feito em relação às demais áreas irregulares não urbanizadas da região metropolitana e dos demais municípios e felizmente essas nossas reuniões foram gravadas eu tenho também as atas eu posso disponibilizar a informação do BNDES foi a seguinte que nas áreas irregulares não urbanizadas tem aquela rubrica e nas demais áreas dos municípios tem aqui a fala do senhor Hiller e fala do doutor Guilherme do BNDES nas demais áreas irregulares dos demais municípios a universalização seria a meta então não haveria essa distinção para fins de rubrica de investimento isso foi enfatizado se vossa excelência quiser eu leio aqui com todas as letras a fala do representante do BNDES então esse argumento de que olha faça força filtro e a gente disponibiliza a rede isso não está compatível inclusive com a cláusula aqui que eu tenho anotado e a gente exigiu isso na época do BNDES com a cláusula 12.11 a cláusula 12.11 excelência é bem claro ao dizer o seguinte a concessionária somente poderá executar a conexão do ramal predial à rede coletora de esgoto caso a rede esteja conectada a um sistema de transporte de esgoto até a estação de tratamento de esgoto que a atende todas as obras de conexão predial devem ser informadas às agências reguladoras o que quer dizer isso e até pela experiência da P4 a gente teve muita dificuldade com a fundação Rio Águas de ficar analisando condomínio por condomínio em relação às suas edes particulares e aos condomínios de casa em relação a faça-filtro é impossível você ter esse controle essa fiscalização de cada uma das faças-filtro o que constou por essa cláusula a concessionária disponibiliza a rede e o proprietário particular se conecta só que o que acontece no PISAM e no PDBG a gente sabe que tem uma população hiper vulnerável ele não vai ter condições de renda de fazer a instalação o que o PDBG e o PISAM contemplam está aqui o senhor Claudino conexão predial na rede ou custeada pelo poder público ou pela concessionária Águas de Niterói na Lagoa de Piratininga acabou de fazer isso então esse argumento de que o particular que se conecte não é bem assim o artigo 45 da lei 11.445 determina a conexão compulsória sim mas a gente tem que ver que a gente está numa realidade num abismo social então você falar que isso é obrigação dos particulares dos moradores isso vai fazer com que a gente não cumpra as metas de universalização de abastecimento do esgoto e tem aqui posso disponibilizar para a vossa excelência quando o contrato fala olha nas áreas irregulares da capital essas rubricas nas mais áreas aplica-se a cláusula 12 só que quando você vai ler a cláusula 12 aqui a reportada a cláusula 13 ela fala o seguinte deputado que quem vai fazer a conexão predial é o particular e eu estou vendo isso em Paracambi e em Piraí se a gente for exigir isso de toda e qualquer pessoa a gente não vai universalizar não vai despoluir os mananciais de abastecimento público a população vai continuar furtando água vai consumir água de fontes alternativas não seguras e para fechar o meu colega citou aqui as áreas irregulares inclusive da capital a Fiocruz nos ajudou a gente calculou em área urbanizada área irregular não urbanizada sem rede são 4 maracanães 400 mil pessoas e aí eu pergunto eu acho que essa é uma reflexão que a casa tem que trazer até 2033 o que essas pessoas fazem vai ficar nessa discussão rede e sem rede o judiciário já entendeu onde tem rede tem que restabelecer em 24 horas o serviço onde não tem rede poder público tem que atuar depois nós reformamos essa decisão então o contrato prevê para as áreas da capital um limite de 300 mil reais para cada concessionária de caminhão pipa eu particularmente considero que esse valor é ineficiente e eu acho que já que a gente tem uma meta de 5 anos de 12 anos essas pessoas que não tem rede elas precisam entrar no radar do poder público da concessionária e se não for por rede fixa vai ser porque caminhão pipa os caminhões pipas são suficientes essa é uma crítica que eu faço ao contrato ele é muito lacunoso em relação a esse aspecto em relação a áreas irregulares sem rede então excelência eu fico aqui à disposição agradeço a oportunidade e peço perdão por ter estendido meu Deus obrigado a promotora de justiça Renata Cossati quer falar não então vou Alexandre por favor da Fio Cruz com a palavra dois minutos hein Alexandre estamos no último horário os deputados vão falar também vai encerrar alô boa tarde a todos todas gostaria de cumprimentar o presidente Jari Oliveira e por meio dele eu estendo o cumprimento a todos os presentes aqui os que estão nos assistindo veja eu não estou surpreso com os relatos que eu vim aqui eu confesso que a única surpresa que eu tive na data de hoje foi o relato dos diretores das empresas concessionárias ali sim eu fiquei estarrecido quando se apresenta como uma possível solução atendimento de 10 unidades fossa filtro realmente é algo assim que eu nunca vi olha que eu sou sanitarista há bastante tempo veja quando eu digo que nós não estamos surpresos é porque a Fiocruz fez um documento análise dos potenciais impactos e a saúde e aos direitos humanos relativo a concessão só que a época nós colocávamos os potenciais impactos as denúncias que estão sendo colocadas aqui e que precisam ser averiguadas pela Agenersa principalmente que no meu entendimento está dando uma resposta extremamente evasiva pela função que lhe cabe enquanto agência reguladora e nós sempre defendemos uma agência reguladora forte com a participação de servidores públicos para garantir a autonomia do papel de Estado de regulação e isso nós vamos continuar cobrando agora veja o que foi colocado aqui é uma insegurança hídrica que o Estado do Rio de Janeiro está sofrendo é uma insegurança sanitária e que está associada a uma insegurança alimentar quando nós falamos de tarifas de aumentos de tarifa que inclusive está sendo denunciado no próprio site da Agenersa que isso compromete a renda familiar quando você acresce o valor da tarifa de energia o valor da tarifa de gás e o valor da tarifa de água o que que sofre o que que sobra para alimentação e nós estamos falando de um Estado que está com um percentual de pobreza e de pobreza extrema significativo esse impacto vai para onde esse impacto ao fim a cabo vai para o sistema único de saúde porque isso compromete as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado os DR SAIs que todos acreditam que conheçam aqui no primeiro eu gostaria de me apresentar porque eu coordeno o GT Água e Saneamento da Fiocruz como eu faço parte da rede de Vigilância Popular em Saneamento em Saúde coordeno a Abrasco Saúde e Ambiente e faço parte do bloco 1 do comitê de monitoramento que eu acho que inclusive conduzimos adequadamente a abertura dos trabalhos e a primeira reunião de trabalho que já foi realizada com a participação do Licínio como coordenador pro tempo com diversas entidades cabe citar aqui as entidades é a ABS é a CAERG é a Fiocruz é o Sindicato dos Engenheiros diversas a Fanrio diversas universidades é uma uma quantidade de entidades compromissadas com o direito a água e ao saneamento estamos todos envolvidos com essa questão agora a resposta e o cenário que estamos presenciando aqui é algo gravíssimo isso precisa estar registrado e eu acho que essa comissão tem um papel estratégico agora eu gostaria de colocar se me permite dois exemplos um inclusive que fui eu que escrevi no relatório da Fiocruz que está na origem do problema que é o tal da captação de tempo seco essa captação de tempo seco ela não é coberta nem por norma técnica da BNT nós sabemos que não é o sistema mais seguro e foi proposto com caráter provisório claro que é caráter provisório porque não é algo regularizado normalizado por cinco anos e depois cinco anos você quebra a estrada de novo para propor o separador absoluto esse assunto já tinha sido superado por Saturnino de Brito que é patrimônio da engenharia sanitária no país são velhas novidades eternamente provisórias por isso é que eu falo da insegurança sanitária porque vivemos em área de chuvas fortes sabe o que significa com as inundações que cada vez mais aumenta a recorrência e intensidade com captação de tempo seco é excreta em toda a região do Rio de Janeiro junto com as inundações para concluir para concluir e eu falei do esgoto sanitário eu colocaria o aspecto do direito humano e eu acho que nós temos que caminhar para responsabilização desse processo responsabilização não é judicialização responsabilização é mecanismos de executoriedade mecanismos de fiscalização a comissão a comissão de monitoramento foi formado as empresas eu vou fazer uma cobrança das empresas privadas elas estão lá como convidadas elas tem caráter facultativo eu quero ver se de fato elas tem compromisso com a saúde pública e com a universalização se eles estarão presentes nas comissões de monitoramento que lá se dá o controle social e a fiscalização e as denúncias e eu trago aqui como referência o livro do pesquisador Léo Ehler da Fiocruz que foi representante da ONU para o direito humano os direitos humanos à água e ao saneamento e aqui está claramente colocado o que significa o acontos a responsabilização e cabe a Agenersa que se pronunciou na primeira reunião dizendo que precisaria ajustar o seu site para fazer para que realmente ele exerça a comunicação eu quero aproveitar aqui e falar claramente para o representante da Agenersa não é um ajuste vocês precisam refazer totalmente esse site da mesma forma que na revisão da portaria de potabilidade de água os especialistas da Fiocruz diziam que o acesso tem que ser ágil de forma clara e transparente eu vou usar esses três adjetivos para dizer que enquanto a população não conseguir enxergar no site da Agenersa os seus direitos as questões tarifárias as questões das possibilidades de aumento de tarifa extraordinária que virão a discussão dos planos e as previsões principalmente das populações vulnerabilizadas a Agenersa não estará cumprindo o seu papel e ela precisa cumprir o seu papel eu agradeço valeu obrigado agora vou passar a palavra ao deputado Douglas Ruas por favor senhor presidente cumprimentando o senhor cumprimento todos os integrantes dessa mesa cumprimentar todos aqui presentes e já parabenizar o presidente deputado Jari pela condução dos trabalhos desde as primeiras reuniões e dizer presidente que o seu trabalho à frente dessa comissão está surtindo efeito eu tenho visto que essa discussão está avançando na reunião anterior nós fizemos algumas solicitações especificamente águas do rio e nós recebemos respostas e agora a gente começa entender onde está os problemas dessa operação que vem trazendo tantos problemas à população do estado do Rio de Janeiro quero dizer aqui em especial da minha cidade de São Gonçalo e muito do que a gente ouviu aqui hoje é que os problemas já são bem conhecidos falta água aonde não faltava falta investimento no saneamento e a questão do consumidor que nós temos algumas cobranças indevidas o único lugar que acho que foi uma exceção aqui hoje foi o mencionado pela senhora Isabel de Japeria e eu queria dona Isabel rapidamente dizer à senhora que isso aqui não é um teatro não essa aqui é a casa de leis do estado do Rio de Janeiro onde estão os representantes da população fluinense e nós estamos aqui para brigar por todos os direitos da população inclusive o da senhora também então ninguém está aqui por mais de três horas para promover nenhum espetáculo de entretenimento nós estamos aqui para buscar soluções para os problemas da população do estado do Rio de Janeiro e está aqui além dos parlamentares a sociedade civil organizada a OAB Ministério Público e se lá onde a senhora reside está tudo bem que bom eu estou aqui brigando para que em São Gonçalo a cidade que eu durmo e acordo todos os dias não tenha problema e tenha um bom serviço prestado como está sendo lá na região da senhora está bom dona Isabel e falando dos investimentos Águas do Rio na última reunião mencionou um investimento na ordem de 100 milhões de reais na cidade de São Gonçalo e eles apresentaram essa comissão e o senhor presidente dividiu compartilhou com os parlamentares aqui o relatório desses investimentos e aí quando a gente fala em abastecimento de água Águas do Rio menciona aqui 42 milhões de investimento numa rubrica controle e redução de perdas e não é isso que a gente quer ouvir presidente Alexandre o que a gente quer ouvir dos investimentos é daquele bairro que hoje não tem acesso a água potável esgotamento sanitário que vocês vão levar para aquele bairro o investimento necessário para que aquelas pessoas possam ter o acesso a esses serviços públicos conforme eu posso mencionar aqui o bairro do Bom Retiro um bairro onde o governo do estado está entrando agora através da secretaria das cidades o governador Cláudio Castro está promovendo investimento em infraestrutura e aí pegando aqui na fala do Miguel a prefeitura e o estado estão investindo em pavimentação e drenagem e aí lá na cidade de São Gonçalo nós já estamos contando com a colaboração do Ministério Público nessa discussão e a gente esperava que Águas do Rio pudesse entrar junto porque a prefeitura ou o governo do estado em parceria estão levando a pavimentação e drenagem e quem tem que fazer a expansão da distribuição de água potável e o esgotamento sanitário é Águas do Rio e nós não vimos essa parceria a prefeitura de São Gonçalo o prefeito Capitão Nelson entregou para Águas do Rio todos os projetos de pavimentação e Águas do Rio não correspondeu não entrou junto e aí o que o Ministério Público está questionando lá agora é o desperdício do dinheiro público porque depois o pavimento pronto vai ter que quebrar aquele pavimento dinheiro público investido para depois colocar a rede de esgoto e a rede de distribuição de água potável mas nós temos tido avanço sob a presidência de vossa excelência Águas do Rio já manifestou que vai entrar no bairro Jardim Bom Retiro e a gente vai acompanhar de perto conto com o senhor para que essa comissão auxilie a população de São Gonçalo para que de fato esse compromisso assumido por eles seja cumprido e passando aqui saindo da questão dos investimentos chegando na parte da defesa do consumidor lá em São Gonçalo nós estamos com inúmeros casos de pessoas sendo cobradas indevidamente a taxa de esgoto as pessoas que não dispõem desse serviço e Águas do Rio está imputando a cobrança e na audiência pública que nós tivemos lá em São Gonçalo nós colocamos essa reivindicação Águas do Rio está disse que está analisando a questão e eu hoje vou entregar um outro ofício reiterando esperando que a gente tenha uma resposta e a nossa proposta presidente é que imediatamente Águas do Rio possa suspender a cobrança do serviço de esgoto na cidade de São Gonçalo tendo em vista que apenas segundo eles mesmo apenas 5% do número de clientes e esse número bate com o ranking do Trata Brasil que nós temos apenas 5% de esgoto tratado como pode inúmeras pessoas na cidade receber a cobrança por esse serviço então o meu pedido é para que a gente possa suspender imediatamente e que Águas do Rio possa melhorar sua comunicação com a população e gradativamente aonde for certificado que de fato as pessoas têm acesso ao serviço eles sejam recebido uma notificação e depois então seja feita a cobrança obrigado então presidente muito obrigado eu acredito que todo esse esforço que está sendo feito aqui pela comissão vai surtir efeito agradeço ao Ministério Público agradeço também aqui a colaboração da OAB e dos outros órgãos que participaram aqui muito obrigado presidente obrigado deputado Douglas Ruas vou passar agora a palavra para o deputado Renato Machado por favor Renato obrigado presidente eu vou direcionar minha fala agora ao presidente da Águas do Rio e falar de Maricá e serei breve só mencionar a nossa parceria com vocês e a vontade política e que o serviço público chegue à cidade eu falando de São Gonçalo Douglas 85% da água que é destinada a São Gonçalo ela tem perda de captação isso para uma cidade com mais de um milhão habitante é uma coisa inadmissível eu sei que a culpa não é de vocês é um problema histórico mas para Maricá que também vive sem água a gente tem uma grande parcela da população de Maricá sem água era importante que a gente tivesse um cronograma disso para que essa perda de captação sirva também como solução para que a gente possa ter do imuno laranjal águas que abasteçam ali que chega a São José a gente queria que não saísse da visão de vocês a nossa vontade de que as águas de tanguar que era uma coisa que a gente queria fazer se chegassem até Maricá e atendesse também Ribonita por aí enfim e que Maricá tenha a predisposição de fazer uma parceria a gente quer ainda está de pé com aquela questão de fazer uma parceria pública pública uma vez que o prefeito quer investir ajudar vocês na celeridade desse processo então que vocês possam estar olhando para nós para o presidente da Senemar que está até aqui presente que tenha a vontade pública de ver a cidade de Maricá com água porque a gente é a cidade que mais cresce demograficamente no estado do Rio de Janeiro e que essa extensão seja dada para a gente e parabenizar pela doutora de Ponta Negra que foi uma obra que nós fizemos em parceria com a CEDAI o nosso querido Alexandre que trabalhava lá que é um excelente funcionário que nos ajudou muito e que hoje vocês estão lá executando essa obra eu queria parabenizar para essa obra e que vocês olhassem para a gente com a atenção devida obrigado obrigado deputado Renato Machado passando a palavra agora para o deputado Léo Vieira eu vou rapidamente só para a gente ser objetivo perguntar mais uma vez o presidente da Águas do Rio doutor Alexandre Bianchini doutor Alexandre eu queria saber do senhor ou também do doutor Fabriani que é o responsável pela Baixada sobre o que que já foi feito em relação a melhoria do abastecimento de água já foi feito que eu falo objetivamente de investimento em São João de Meriti e qual é o cronograma de obras que se irá fazer que já está na que espero que já esteja no cronograma da empresa para melhorar o abastecimento de água nos morros de São João de Meriti seja no Morro Santa Helena seja no Carrapato seja na Vila Rute Morro do Tamanco Vila União os morros de São João de Meriti que são 56 morros que hoje infelizmente sofrem com a falta de água o que que já foi feito e o que que está no cronograma de obras da empresa Águas do Rio para resolver que é de responsabilidade da Águas do Rio o abastecimento de água na cidade de São João de Meriti esteve junto lá em duas comunidades em São João de Meriti nós fizemos a reforma e revitalização nas elevatórias de Jardim Meriti essas já foram feitas em São Mateus e vamos implantar dez boosters como falamos para o senhor na época que estivemos visitando e esses boosters vão cuidar de Coelho da Rocha Éden e revitalização também da reforma do reservatório Parque Araruama que é um reservatório que havia necessidade para dar segurança hídrica de novo é muito necessário e importante que isso seja feito rapidamente e é o que a gente vai fazer nesse ano durante esse decorrer desse ano tendo em vista que a gente já fez os investimentos e isso vai melhorar bastante o abastecimento nos morros que sofrem quando a gente tem um pouco mais de estiagem então isso daí são ações que estão sendo feitas em São João de Meriti como estão sendo feitas em todos os outros municípios da Baixada Fluminense então Fabriano aproveitar o volume de água que São João de Meriti hoje está recebendo da CEDAI ele é o mesmo volume que São João de Meriti recebia antes da concessão você tem essa informação ou não e o volume de água é compatível ou não para abastecer a cidade existe uma estiagem muito grande que está havendo aumento de chuvas isso tem desligado derrubado bastante o sistema de energia elétrica e sobrecarregado as represas e isso tem desequilibrado sim o sistema é claro que a gente depende da CEDAI para fornecer a água e tem quebrado bastante os equipamentos então eu acho que isso aí é um balanceamento que está havendo tanto da CEDAI quanto da Águas do Rio é claro que a gente pode ter algum tipo de problema mas a água ela é a mesma é a mesma quantidade de água não 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 vou passar obrigado muito obrigado vou passar a palavra agora para o deputado Vinícius Consolino por favor com a palavra boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados representantes do Ministério Público da Ordem dos Advogados do Brasil sociedade civil organizada demais instituições instituições presentes senhoras e servidores desta casa e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj eu gostaria senhor presidente de em primeiro lugar te parabenizar pela realização desta audiência pública que trata de um tema não só vital que é a distribuição de água potável limpa saudável para as pessoas mas um tema de especial relevância para todos nós primeiro pela aprovação recente do marco nacional do saneamento básico e marco regulatório do saneamento básico e o que pode ser demonstrado também pela inclusão pelo governo federal do tema nomeado de águas para todos nos seus eixos fundamentais para o desenvolvimento quando há poucos dias completou 100 dias de governo e nós quando nos deparamos com o marco regulatório de saneamento básico temos o conceito da efetividade social que nos demanda uma tarifa adequada uma tarifa que contemple as pessoas tarifa social tarifa justa tarifa adequada para que as pessoas possam ter acesso a água e pagar quando recebem esse serviço quando possuem esse direito infelizmente não é aquilo que justamente vemos acontecendo por todo o estado do Rio de Janeiro eu venho de uma cidade que é Magé onde apenas 20% do município possui água tratada mais precisamente 19,83% enquanto a realidade do estado do Rio de Janeiro é de 80,14% e a tarifa no estado do Rio de Janeiro tem uma média fica numa média de R$ 4,56 enquanto no município de Magé ela está numa média de R$ 5,99 e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade aqui para falar sobre o aumento dessa tarifa porque a efetividade social que nós temos visto é zero no quarto trimestre de 2021 de 2021 o preço médio por economia cobrado de consumidores comuns era de R$ 275,10 isso eu me refiro a concessão da Águas do Rio lotes 1 e 4 da concessão e no quarto trimestre de 2022 esse valor médio saltou para R$ 397 ou seja um aumento de 44,3% em apenas 12 meses isso é injustificável eu recebi no meu gabinete representantes da concessionária nós conversamos e basicamente a justificativa é pela instalação de novos hidrômetros e troca daqueles que estão obsoletos mas eu pergunto aos senhores se isso não seria prática de cobrança por estimativa ou talvez de aplicação de tabela de progressividade nas habitações multifamiliares o que já foi declarado de forma quanto mais uma prática ilegal pelos nossos tribunais deputado douglas vossa excelência falou sobre os órgãos de defesa do consumidor e as reclamações depois do início da concessão subiram cerca de 500% eu gostaria também de ressaltar que o nível de distribuição da água subiu o nível de distribuição da água cobrada aos consumidores residenciais ela era antes da concessão no quarto trimestre de 2021 de 81,1% aos domicílios e ela passou nesse um ano o mesmo período em que houve o aumento da tarifa para 85,5% essa mesma taxa era para áreas indústrias de 3,3% e caiu para 0,2% então nós temos temos sim que questionar como está a aferição dessa tarifa como está a aferição do consumo por isso senhor presidente eu protocolei aqui nesta casa um projeto de resolução para discutir um marco regulatório do saneamento básico aqui no estado do Rio de Janeiro porque nós temos em tramitação diversas proposições que são essencial a resolver diversos problemas a colocar em pauta aqui neste parlamento diversas questões e resolver a situação da população as pessoas as pessoas não aguentam mais tanta covardia serem cobradas sem nem terem a sua água serem cobradas sem terem sequer o serviço de esgoto tratado em Magé por exemplo o índice de tratamento de esgoto é 0% e outra coisa que eu gostaria de atentar aos meus pares é sobre a titularidade essa titularidade continua sendo dos municípios e os municípios podem intervir sim no plano de metas que hoje é gerenciado por um conselho de titulares nós temos que fazer um trabalho de cooperação junto com o Instituto Rio Metrópole para definir quais são as áreas que serão atendidas prioritariamente esse é um contrato de metas que foi celebrado nessa concessão do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro e nós temos que em primeiro lugar atender aquelas pessoas que estão sendo cobradas por serviço de água sem ter água tratada e serviço de esgoto sem terem o esgoto despejado onde de forma devida muito obrigado senhor presidente obrigado ao deputado Vinícius Consolino vou passar agora para a deputada Lucinha por favor eu queria agradecer a presença de todos todos os deputados que passaram aqui na audiência de hoje deram a sua contribuição participaram efetivamente agradecer a sociedade civil que está aqui representada o Ministério Público ao PROCON a sociedade civil que é tão importante a presença aqui nessa casa de leis dizer que nós sofremos muito com a falta da água no mês de dezembro janeiro e fevereiro e hoje a população pergunta nós éramos felizes e não sabíamos quando era na época da SEDAI porque o volume de água que deixou de entrar na torneira da população foi uma quantidade absurda bairros que nunca tiveram falta d'água lá na Zona Oeste Campo Grande Imaíbe Paciência tiveram falta d'água direto e as pessoas não tinham nem como fazer comida nem dar banho em criança nem fazer o direito a higiene pessoal não se tinha mais o direito então eu vim aqui para dizer a vocês que essa comissão ela estabeleceu como critério cobrar das concessionárias porque quem participou da licitação foram eles eles desejaram ganhar a licitação por isso que participaram então a agência reguladora Genesa tem que cobrar das agendas das concessionárias o porquê efetivamente não tem água na torneira do trabalhador estamos aqui com um projeto de lei para aprovar tarifa social sim para que vocês amanhã e depois não digam que não vai atender porque o povo não paga conta d'água para poder atender as comunidades carentes as comunidades quilombolas as comunidades favelas então mais uma vez como representante aqui do parlamento no meu quarto mandato Jair sempre lutando pela questão do marco do saneamento ambiental do saneamento básico e nós temos aqui representantes da Fiocruz que sempre colaborou conosco as universidades também e dizer para toda a sociedade nós vamos continuar na luta através da exigir das concessionárias que não fique só botando dinheiro no bolso que é da tarifa não coloca água na torneira do povo faz esgotamento sanitário trata do esgotamento sanitário não vem a contar história aqui para a nossa comissão dizendo que tem um plano de metas cadê as metas que não foram apresentadas cadê essas metas quando é que elas vão ser alcançadas vai ser 30 anos hoje vai ser mais uma contadora de história então Jair temos que marcar mais uma vez uma audiência pública aqui mais uma vez com as empresas separadamente porque ficou muita coisa aqui eles não responderam nada tudo que levaram para casa para responder vieram hoje não responderam nada e eu quero saber qual é o investimento cronograma físico e financeiro de investimento em todas as áreas das concessionárias qual é o investimento para os próximos 5 anos sem contar a história e quando vai fazer investimento gostei do que o Douglas Rost falou tem que investir é onde tem um deserto sanitário é lá que tem que ter investimento é lá na ponta de Santa Cruz é lá na ponta de Seropédica lá na ponta de São João de Miriti lá que tem que ter investimento não é fazer investimento em área formal aí o representante da empresa da Zona Oeste diz que vai gastar 50 milhões de Campo Grande a Santa Cruz não dá para nada deserto sanitário que existe lá então precisamos sim deputado Jari esse entendimento todos nós como membros dessa comissão de marcarmos uma outra audiência pública separadamente com cada representante que eles tragam a resposta que vem aqui enrola e enrola e não responde nada e a GERNESA também concordo com você Léo tem que ter o presidente da GERNESA aqui o cara todo mundo todo olho se esconde se esconde tem que estar aqui que todo contrato cita a GERNESA na fiscalização no acompanhamento de meta até a questão da tarifa isso a GERNESA vai fazer bem quem homologa o aumento da tarifa é a GERNESA isso ela faz não precisa de ninguém para ajudar a questionar nada isso ela faz nós queremos saber o plano de metas vai ser alcançado quando quanto de investimento vai ser feito nas áreas de comunidades pobres da periferia e das favelas aonde precisa do saneamento básico para se deixar de investir se deixar de gastar dinheiro na saúde investindo como falou representante da Fiocruz no saneamento básico para evitar a doença dentro dos hospitais é isso que nós precisamos muito obrigado pela colaboração de vocês senhora deputada Lucien agora nós vamos passar para a deputada Carla Machado por favor fazer uso da palavra obrigado pela presença eu que agradeço o convite parabéns o presidente por essa audiência tão boa com tamanha participação da sociedade civil organizada de entidades como a Fiocruz como o Procon Ministério Público e aproveito através do senhor cumprimentar toda a mesa aqui eu vou lembrar um ditado que diz que da briga do Rochedo com o mar quem leva o raio são os mariscos e é o que a gente vê são tantas os tantos os parceiros e na realidade se fala que a culpa é de um na outra reunião que eu participei muito se falou da questão da queda da energia que prejudicava o bom fornecimento o abastecimento de água hoje a gente já viu aqui outros problemas sendo elencados mas na realidade eu fiz uma observação na audiência passada que é para que cada um dos empresários se coloque na posição daquele ser humano que precisa de água para matar sua sede a água é primeira necessidade do cidadão ela para ser negociada ela deveria primeiro ter um contrato que satisfizesse plenamente o interesse daquele que fica na ponta infelizmente hoje aqui nessa casa eu vejo cobrar um plano de investimento plano de investimento este que devia constar por ocasião ocasião da feitura do contrato porque eu me coloco inclusive na condição de ex-prefeita por 13 anos na minha cidade eu não dei autorização para a sedai toda vez e hoje a sedai aqui não é tão falada com saudade mas na época muito se falava contra e quando eu chegava para poder conversar eu perguntava qual vai ser a contrapartida para o meu município qual é o plano de investimento e aí me colocava alguns investimentos até bacana na questão do abastecimento de água mas quando eu perguntava do esgoto não se tinha e eu falava não farei porque vocês são uma empresa que tem a obrigação de fazer o abastecimento de água e também a coleta do esgoto porque parece que a gente tem a qualidade da água para que a gente tenha uma população mais saudável a gente precisa que seja feito esse trabalho de esgotamento sanitário até porque se fala tanto de sustentamento de desenvolvimento sustentável então hoje a gente está aqui infelizmente a gente vê com pesar muitas das omissões e o que eu acho é que deve-se opinião minha se for possível se houver legalidade porque eu não entendo disso é rever esses contratos de concessão que está ali dentro e cobrarmos nesta casa para que a agência reguladora cumpra sua função devidamente é essa a minha opinião já parabenizando o senhor demais deputados e dizendo que a gente representa o norte fluminense nós temos também que cuidar dos nossos recursos naturais para que não nos falte na minha cidade a cidade que eu moro que é onde o Paraíba desemboca a gente vê que esse descaso com o meio ambiente está ocasionando ali né tragédias porque o rio tem perdido a força então é um SOS pelo meio ambiente porque o meio ambiente saudável representa pessoas sadias muito obrigado seu presidente Muito obrigado deputada Carla quero encerrar essa audiência pública agradecendo o presidente da casa Rodrigo Bacelar todo o apoio aos servidores da casa a nossa equipe no gabinete também mais uma vez agradecer a comissão os deputados que compõem a comissão conosco que de uma coisa a população pode ter certeza essa comissão está disposta a trabalhar e defender os interesses da população então Lucinha Léo Renato Cosolino Carla todos os deputados dessa casa vamos à luta em busca de melhoria em prol da população o nosso mandato eu devo a Deus e a população por ter me concebido a oportunidade de estar aqui representando o povo então nosso mandato independente iremos com muita fé lutar para que a população tenha um serviço digno justo e de qualidade obrigado a todos e até breve valeu Legenda Adriana Zanotto